Quem deve agradecer, inicialmente, sou eu, o convite das professoras, das quatro professoras da UFRJ, professor Ivanete, professora Sara, professora Luana, professora Glaucia, todas as doutoras. Eu quero agradecer a oportunidade de contactar com os jovens mestrandos e doutorandos, dos quais eu saúdo. Quero dizer também do meu imenso prazer em estar ao lado do meu amigo Mauro Yasi. Quer dizer que eu pretendo ser bastante simples na minha intervenção. Eu quero já prevenir, especialmente aos estudantes, que eu sou muito ruim de internet, eu não tenho essa prática, tenho feito aulas e participado de bancas assim, a minha distância, quero dizer que isso me incomoda muito, não é? Eu sempre dei aula olhando para os meus alunos, encarando os meus alunos, olhando nos olhos, que acho que isso faz parte da tarefa educativa, não é? Tratar de percepcionar como as palavras são recebidas. Então, eu não sei se o meu desempenho vai corresponder às expectativas de vocês. Lembre-se, quem lhes fala é um velho professor, que pretende ser muito simples. No nosso tema, o tema que nos foi dado a discutir, é a questão, a relação da emancipação política e emancipação humana, especificamente naquilo que foi e é, porque ela está viva, não é? A obra de Marx. Eu quero começar, portanto, situando rapidamente o momento da sua evolução teórica e política em que Marx vai enfrentar essa problemática. Vocês sabem, certamente, que Marx nasceu em 1818, entrou na universidade, primeiro em Bonn, em 1836, onde ficou dois semestres letivos, foi para Berlim, que era uma universidade mais credenciada, esteve lá entre aproximadamente 1837 e 1841, foi com a preocupação de estudar direito, depois ele se deslocou do direito para a área da filosofia, e ele concluiu os seus estudos de filosofia em 1841. Era a universidade alemã nessa época, e não só a alemã não se caracterizava por ter cursos de mestrado e doutorado. Ela qualificava professores. Aqueles que quisessem exercer o magistério superior defendiam o que se chamava, na época, uma dissertação, que lhes dava, se aprovada, o título de doutor. Marx apresentou essa dissertação, não na Universidade de Berlim, mas numa universidade próxima, a Universidade de Hiena. Ele a apresentou em 1841. A temática que ele escolheu foi a filosofia antiga. Ele fez uma análise nessa dissertação das filosofias da natureza de dois filósofos antigos. Recebeu o título, portanto, de doutor em filosofia, mas não se preocupem muito com esse doutor, não tem nada a ver com o nosso doutorado hoje. A universidade era muito diferente. Ele se doutora num momento em que o quadro político alemão passa por transformações muito significativas. Permita-se me dizer que a Alemanha teve um processo de constituição do Estado Nacional muito diferente do processo, digamos, clássico, porque passou a Inglaterra, porque passou a França, especificamente e particularmente a França, e também os chamados Países Baixos, a Holanda e a Bélgica. Nestes países, por volta de 1830, estava constituído o Estado Nacional, resultado da Revolução Burguesa, um ciclo revolucionário multissecular, mas que triunfa na Inglaterra em 1688 e na França a partir de 1789 e se consolida mesmo sobre Napoleão, a partir de 1799. Isso significa que o Estado moderno, leia-se, o Estado burguês, se constituiu, nesses países que eu mencionei, de uma maneira que se tornou, digamos, clássica, paradigmática. Ele se constituiu no marco de uma revolução burguesa. ao fim da qual, liquidadas as instituições do antigo regime, constituiu-se aquilo que Marx vai chamar de emancipação política, ou seja, a destruição de todos os vínculos de dependência pessoal, de servidão, de localismo. A Alemanha, que nós chamamos de Alemanha, não viveu a Revolução Burguesa sincronicamente ao que ocorreu nos países que acabei de mencionar. Onde, não por acaso, a partir da segunda metade do século XVIII, a Revolução Burguesa se complementa ou se realiza no domínio econômico com a constituição daquilo que Marx vai chamar de modo de produção capitalista. A Alemanha viveu uma Revolução Industrial muito tardiamente, na verdade, na segunda metade do século XIX. Vocês me perdoem esse ruído estranho que certamente ouviram, mas é que eu tenho um cão que é um cão muito estudioso, ele está atualmente lendo A Fenomenologia do Espírito do Hegel, e ele às vezes entra aqui no escritório para fazer alguma consulta. Eu já o dispensei, mas pode ser que ele apareça novamente. Eu dizia, a Alemanha não viveu a Revolução Burguesa chamada Clássica, liderada por uma burguesia revolucionária que queria destruir o antigo regime. E, por isso, a Alemanha teve um Estado Nacional constituído também tardiamente. O Estado Nacional, a Alemanha, que vai ganhar toda a sua feição na segunda metade do século XIX, vai realizar a união, a unidade nacional alemã, ele não repousa sobre as bases de uma Revolução Burguesa. Ele foi feito sem uma Revolução de Natureza Popular. Lenin dirá que a Constituição do Estado Nacional alemão se deu por aquilo que não por acaso ele chamará de Via Prussiana. Foi uma Constituição pelo alto, sem que aquelas conquistas características daquilo que Marx, e não só Marx, não chamar de emancipação política, ou seja, a liquidação dos laços de dependência pessoal, de servidão, etc., tivessem se realizado plenamente. O que era a Alemanha quando Marx nasceu, em 1818? Era a chamada Confederação Germânica, uma frouxa vinculação de cerca de três dezenas de unidades sob o comando da Prússia, que não viveram processos revolucionários intensos, e que a partir do Congresso de Viena, 1815, que marca um processo de restauração em toda a Europa Ocidental, a Alemanha se consolida como uma confederação. A unidade nacional só vai se constituir em 1869. Por que é importante chamar a atenção para essa diversidade da evolução histórica da Alemanha? Porque na Alemanha ocorreu aquilo que Marx vai caracterizar como miséria alemã. A Alemanha, na primeira metade do século XIX, era contemporânea do ponto de vista ideal dos países que tinham realizado a Revolução Burguesa. Mas, na sua realidade, ela vivia muito atrasada com relação a esses países. Marx vai chamar isso de miséria alemã. E ela se expressa muito claramente no altíssimo desenvolvimento filosófico da Alemanha. A chamada filosofia clássica alemã, que compreende precisamente o período que vai de 1770, aproximadamente, até a Revolução, ou as Revoluções Europeias de 1848, nesse circuito, a filosofia alemã alcança o seu cume. É a chamada filosofia clássica alemã, que tem, podemos, de maneira muito sumária, dizer que tem como seu ponto de arranque Kant e vai ter como seu ponto final Feuerbach. Pois bem, é nesse marco que vai se constituir na Alemanha uma questão que atinge particularmente os judeus. Que questão é essa? durante o período em que as tropas francesas, especialmente as tropas napoleônicas, ocuparam parte do território da confederação germânica, em especial uma província renânia, onde nasceram Marx e Engels, com a presença francesa, ali se adotou o código de Napoleão, que universalizou a emancipação política para todo mundo, inclusive para os judeus. Com a restauração que vem com o Congresso de Viena e a recomposição a partir daí da confederação germânica, o código napoleônico que estava em vigência nessas províncias sofre evicção. Ou seja, todos aqueles direitos que estavam universalizados, direitos, insisto, que caracterizam a emancipação política foram caçados das comunidades judaicas. Por quê? Porque o Estado prussiano, que era aquele que controlava a confederação germânica, era um Estado onde não se havia operado a laicização, ou seja, a distinção entre poder temporal e poder espiritual da igreja, não tinha se operado a laicização. Era um Estado que se apresentava como um Estado cristão e, portanto, excluía os judeus, não cristãos, não é? Era a lei mosaica que regia as comunidades judaicas, excluía os judeus dos direitos políticos, mais exatamente dos direitos cívico-políticos. Os judeus, evidentemente, trataram de lutar por esses direitos. E tiveram o apoio da débil fração liberal que se constituía na Alemanha. Então, notem, na Alemanha havia uma específica questão judaica. Os judeus estavam excluídos sob o Estado prussiano e as áreas onde o Estado prussiano exercia sua dominação, os judeus estavam proibidos, por exemplo, de ocupar funções públicas. O debate dessa exclusão dos judeus torna-se muito aceso na entrada dos anos 40. por volta de 1840, a questão judaica entra no debate teórico. Atenção, só no debate teórico alemão. Eu não sei se eu estou sendo claro até aqui. Posso prosseguir? Super claro. Pode prosseguir, Zé Paulo. Então, vamos em frente. Marx conclui, como disse, os seus estudos universitários em 1841. Ele já estava secretamente noivo daquela que seria sua companheira de vida. Uma filha da aristocracia Jenny Fon. Atentem para o Fon. Fon Festifale. Queria casar. O pai dele, Marx, já tinha morrido. O velho morre em 1839, salvo eu meu aqui. Não tenho isso de cabeça. E deixa um pequeno pecúlio para a família. E deixa como responsável por esse pecúlio a mãe de Marx, com quem Marx nunca teve as melhores relações pessoais. Marx tinha como pai uma relação excelente com a mãe, que era uma mulher, uma judia holandesa muito limitada intelectualmente, era uma mulher voltada para fazeres de casa, ao contrário do pai do Marx, que era um ilustrado, um racionalista, um advogado. A mãe tratava de administrar da melhor maneira possível a casa e a família. E ela travou o acesso de Marx à parte que cabia no pecúlio deixado pelo pai, na verdade, travou até praticamente a sua morte nos anos 60. Marx tinha um problema, como é que eu vou viver? Quero casar. Um problema de ordem muito prática, não é? Nessa época, o que fazia o intelectual? Eu não vou restringir isso a essa época, mas não quero abrir aqui um debate com os meus amigos jornalistas. O que fazia o intelectual nessa época? Ele não encontrava emprego. Marx não ia encontrar emprego na universidade. Notem, ele defendeu a dissertação dele que o projeto dele era tornar-se um professor universitário. Eu dizia, em 40, 41, quando Marx está se formando, há mudanças importantes na Alemanha. morre Frederico Guilherme III e assume seu filho, Frederico Guilherme IV, torna-se imperador da Prússia em 1841. Durante o reinado do pai, os hegelianos, os discípulos de Hegel, assim como o próprio Hegel, gozaram de um certo favor governamental. Frederico Guilherme IV, ao contrário do pai, odiava pessoalmente Hegel e seus discípulos. Primeira coisa que ele fez foi expurgar a universidade dos hegelianos, especialmente um deles, sobre o qual nós vamos falar em seguida, Bruno Bauer, a quem Marx se ligou desde que chegou a Berlim, no final da década de 30, e que foi a pessoa que entusiasmou Marx para a carreira universitária. Em 1841, Bauer foi excluído da universidade. Ficou claro para Marx que não era o tempo dos liberais. que Marx faz, como todo intelectual na época que estava desempregado, vai para o campo do jornalismo. Ele encontra um convite em princípios de 1842 de um grupo burguês da Renânia que está criando um jornal para se contrapor a Frederico Guilherme Quarque. Um jornal sediado em Colônia, que era o centro da província renana, um jornal chamado Gazeta Renana. Marx é convidado para escrever no jornal e estreia no jornal, vamos chamar assim, com um artigo, na verdade, uma série de artigos onde ele se contrapõe claramente a Frederico Guilherme Quarto e ao regime prussiano defendendo a liberdade de imprensa. Esses textos, aliás, estão traduzidos, parte deles, aqui no Brasil. Marx, o que era nesse momento? Era um democrata que estava disposto a contribuir como um jornal liberal, liberal. Mas atenção, Marx era um democrata. Agora mesmo nós vamos caracterizar a confusão democrática do Marx. Marx não era um liberal. É bom que os jovens se vacinem contra o que está muito em voga nos últimos anos, que é identificar liberalismo com democracia. entre os liberais historicamente houve democratas. Nem todo democrata é um liberal e muito menos nem todo liberal é um democrata. Estava surgindo na Alemanha um débil movimento liberal. Os promotores desse jornal eram liberais. convidaram Marx, que faz uma defesa de uma imprensa livre. Os artigos do Marx causam um impacto muito grande e o jornal, que até então não tinha nenhuma significação, torna-se uma referência de todos os democratas alemães. Eles, então, convidam Marx para assumir a editoria do jornal. Marx se transfere, então, para a Colônia e entre outubro de 1842 e março de 1843, um breve período, Marx tem a sua experiência jornalística. Ele dirige esse jornal que ganha tanta importância que vai ser proibido em março por Frederico Guilherme IV. Então, de 1842 a 1843, Marx está no jornalismo, numa posição de defesa de ideias democráticas, contrapondo-se a Frederico Guilherme IV. Em março, com a iminência do fechamento do jornal, Marx renuncia a seu cargo no jornal, ele reuniu uns trocados, ganhou algum dinheiro trabalhando no jornal, e resolve que tem condições de se casar. E por quê? Porque, juntamente com um outro intelectual chamado Arnold Huggie, escreve-se Huggie, um sujeito um pouquinho mais velho que Marx, nasceu em 1802 e vai morrer em 1880. Huggie era um liberal. Ele e Huggie conceberam a publicação de uma revista para combater o autocratismo de Frederico Guilherme IV. Ficou claro para eles que não dava para fazer uma revista na Alemanha. A censura à imprensa era tão grande que não valia a pena investir ali. Então, eles se juntaram a um editor chamado Frebel e resolveram editar uma revista em Paris. Mas, notem, uma revista que seria dirigida para o público alemão. Uma revista que, segundo os dois, Marx e Huggie, trataria de vincular a filosofia alemã ao pensamento social francês. Com esse projeto em mente, viabilizado financeiramente pelo editor Frebel, Marx abandona a colônia e vai para um pequeno balneário chamado Kreuzner, onde está vivendo a mulher que ele amava. Ele se casa no dia 19 de junho com essa mulher que vinha da aristocracia. Era um casamento meio maluco, não é? Atenção. Um aristocrata casando com um doutor em filosofia que não tinha era nem beira. e, sobretudo, não era apenas um casamento entre uma nobre e um pequeno burguês de cidade, filho da pequena burguesia, que era o caso de Marx. Havia outra coisa que causava um certo escândalo. a noiva era quatro anos mais velha que Marx. Vocês não imaginem o que era isso naquela época. Ou seja, vocês podem ter certeza que Jennifer Fastfalle era uma mulher extremamente corajosa. Eles se casaram e passaram o segundo semestre, na verdade, até novembro, mais ou menos, de 1843, nesse bauniário que era um bauniário de ricos, que tinha uma excelente biblioteca pública e que Marx frequentou. O que ele fez nesses meses foi uma lua de mel onde ele, entre beijos e carinhos à mulher que ele amava, ele resolveu como que acertar as contas com o seu passado. É aí que Marx vai escrever um texto que vai ficar inédito até 1927, que era, na verdade, um esboço que ele não escreveu para a publicação. É um texto que é conhecido como, sob o título de Manuscrito de Kreuzner, onde ele faz um estudo do pensamento político de Hegel, uma obra muito determinada de Hegel, uma obra que Hegel publicou em 1821, intitulada Filosofia do Direito. Marx estuda essa obra. Por que que Marx está interessado nessa obra? Não é por acaso. ele está interessado nessa obra? Porque a experiência jornalística dele, aqueles poucos meses que ele passou dirigindo jornal, colocaram diante de coisas com as quais ele nunca tinha se preocupado. Marx se formou em Filosofia para ser professor universitário. a universidade já era naquela época, não é só hoje não, já era uma espécie de bolha que não está preocupada com o que ocorre fora dela. O que ocorre fora dela é problema de outrem. Num jornal, a conversa é diferente. Para um professor universitário, um problema deriva num projeto de pesquisa no qual ele trabalha dois, quatro, dez anos. Para quem está dirigindo um jornal político, as respostas têm que ser altiro na hora. Sobretudo naquela época em que o jornalismo era pouco informativo, era muito formativo. E Marx estava fazendo jornalismo político. Ele se defrontou com o quê? com a situação dos agricultores vinhateiros do Vale do Môselo. Ele se confrontou com uma legislação que impedia os camponeses de recolher lenha. Era um direito consuetudinário dos camponeses a recolha de lenha. Lenha, atenção, não é só para fazer com fogo e comer, não. Era para aquecer no inverno rigoroso o Tuguri onde morava. Com o Frederico Guilherme, quarto, a recolha da lenha passou a ser furto, portanto, penalizada, criminalmente. Marx tinha que... Raiz, o que é isso? Marx deparou com o seguinte problema. Tem um Estado aí. Esse Estado defende o bem público geral? Como é que não defende camponês? Isso, para ele, narrado da maneira esquemática, como estou fazendo aqui, era um problema. Dizia, vou procurar na filosofia, vou procurar em Hegel. E lá em Hegel, ele vai constatar que Hegel, seguindo a boa economia política inglesa, Hegel entendia que o Estado não era a mesma coisa que a sociedade, a sociedade civil. Só que em Hegel, pelas suas posições em política conservadoras, não era a sociedade civil que permitia a compreensão do Estado, mas era o Estado que fundava a sociedade civil. O Estado era um princípio de racionalidade que não existia na sociedade civil. Hegel está entendendo a sociedade civil como aquilo que hoje nós chamamos de mercado. E por isso mesmo Hegel caracterizava, notem, assim é a sociedade civil, notem, para Hegel a sociedade civil é o reino da miséria física e moral. A sociedade civil deixada a si mesma leva aos extremos da miséria física e moral. Como é que pode-se dar, pode-se atribuir o poder regulatório e, sobretudo, uma racionalidade e a sociedade civil. O que é que Hegel diz? Isso reside no Estado. É o Estado que pode fundar a sociedade civil. Marx lê isso e já muito influenciado por um filósofo materialista chamado Feuerbach. Marx dizia que esse negócio está errado. Não é o Estado que funda a sociedade civil, mas, ao contrário, é a sociedade civil que pode me explicar o que é o Estado. O Estado é uma expressão da sociedade civil. Para compreender o Estado, eu tenho que compreender a sociedade civil. Notem vocês o problema que está nas mãos de Marx. Ele reconhece, fazendo a crítica de Hegel, que, para poder compreender o Estado, ele tem que compreender a sociedade civil. Mas ele, neste momento, nós estamos no segundo semestre de 1843, atenção, ele não tem nenhum instrumento para compreender a sociedade civil. O que, para ele, é claro, é que eu só vou compreender o Estado se eu compreender a sociedade civil. que o problema dele é um problema puramente político. Ele quer compreender aquele Estado. Vai a Hegel. O caminho que Hegel me aponta não é um caminho legal, não. É o contrário. Mas, para fazer esse caminho contrário, ele, Marx, não tem instrumento. Ele só vai encontrar esse instrumento no ano seguinte. Quero chamar a atenção de vocês. Mais 15 minutos, tá, Zé Paulo? Tudo bem. Que esse texto, o que eu não acabar aqui, o Mauro certamente vai falar é melhor. Não, só para te avisar, mas assim, fica tranquilo. Tá. Esse texto é um texto de um Marx que está se despedindo de um momento da sua evolução. Um momento em que ele é um democrata para ele embarcar numa outra via que ele ainda não sabe qual é. Eu espero que vocês tenham lido ou vão ler a questão judaica do Marx. Suponha que essa aula é para subsidiar isso. Há duas edições no Brasil. Podem valer-se qualquer uma. Uma da expressão popular que tem o título para a questão judaica. e tem uma da Boitempo que tem o título A Questão Judaica. Nas duas, há introduções que vão situar bem o momento em que o Marx está vivendo. Bom, eu dizia, Marx está lá em Kroesna, estudando Hegel, percebendo que o caminho de Hegel não é o mais legal, não é o mais fecundo. Ele não está aceitando a formulação de Hegel. Ele já está com clareza de que Hegel inverte, inverte os termos da equação. Ele tem clareza disso. Mas ele não sabe como ele e Marx recusando a alternativa o caminho de Hegel, como é que ele vai equacionar isso? É neste momento, precisamente, que chega às mãos de Marx, chega às mãos de Marx, dois textos do Bruno Bauer, aquele fulano a quem ele foi muito ligado desde que chegou a Berlim e quem ele se aproximou tornaram-se amigos e que foi excluído da universidade em 41. Bauer se propõe a pensar a questão judaica e escreve dois artigos, um deles intitulado A Questão Judaica, que ele publica em 1842 e um outro que ele publica em 1843 com o título, veja o título, A Capacidade dos Judeus e dos Cristãos Modernos para se tornarem livres. Nem judeus, nem cristãos modernos, segundo o Bauer, estão livres. Marx lê esses dois textos e se põe claramente contra a posição política que deles decorre e contra os seus fundamentos. Ele vai romper a relação intelectual forte que ele tinha com Bruno Bauer alguns anos depois. A Routura vai aparecer em 1845 e 1846 num livro que ele escreve com Engels em 1845 A Sagrada Família e em 1845 e 1846 A Ideologia Lebrun. Aí Marx rompe e faz uma crítica muito dura às ideias de Bauer. Eu quero abrir um parênteses aqui para vocês verem como é que os homens dessa época eram diferentes. Há uma ruptura entre os dois e Marx é duríssimo com Bauer. Não é duro, não. É duríssimo com Bauer. Mas isso não rompeu a amizade deles, não. Cerca de vinte e tantos anos depois, quando Marx está exilado em Londres, Bauer passa uma temporada em Londres e Marx o procura e mantém com ele relações pessoais cordiais. Olha como Marx e os homens dessa época distinguiam com clareza a batalha das ideias de desafetos pessoais. Marx lê esses dois artigos do Bauer e diz aqui há erros. E o que que ele faz? Ele escreve um ensaio, nota que são dois artigos textos do Bauer. Um de quarenta e dois ou de quarenta e três. Ele escreve um ensaio que é uma espécie de uma recensão crítica. É uma resenha crítica desses dois textos do Bauer. E dá a esse ensaio o título de para a questão judaica ou sobre a questão judaica ou simplesmente a questão judaica. Note, isso não foi um livro que o Marx escreveu. foram dois ensaios que ele escreveu lá em Kroesner, porque ele já estava indo para Paris para produzir aquela revista que eu mencionei antes junto com o Arnold Hugu. Essa revista que saiu em Paris em fevereiro de quarenta e quatro, fevereiro de quarenta e quatro, tirou um único número, porque Bauer, Bauer não, porque Hugu e Marx produzindo esse número brigaram, mas brigaram e brigaram feio. Por quê? Porque nesse número já vai aparecer um texto do Marx que não é um texto como esse, a questão judaica. Nesse texto que Marx conclui em quarenta e três, começa a escrever no outono de quarenta e três lá em Kroesner. Certamente termina ele em Paris. Mas nesse texto não aparece a palavra classe, não aparece revolução, não aparece proletariado. Esse é o último texto que o Marx escreve numa posição democrática radical, mas é só isso. Em Paris, em Paris, onde ele chega em novembro de quarenta e três, Marx vai descobrir um mundo novo. Atenção, um mundo novo. O ano de quarenta e quatro, eu sou obrigado a falar isso para vocês poderem entender esse texto e as limitações desse texto. No ano de quarenta e quatro, em Paris, Marx vai ter o que eu chamo de três encontros. O primeiro encontro vai ser, ali os três vão ser decisivos. O primeiro encontro vai ser com a economia política. O Marx até janeiro de quarenta e três não sabia nada de economia política. Nada. Zero. ele tinha que chamar o posto Ipiranga. Só que não tinha posto Ipiranga naquela época. Em janeiro, ele recebe um texto de um jovem que está em Manchester, chamado Friedrich Ennels, que ele conhecia de um contato rápido quando ele estava na redação da Gazeta Renana, e um contato onde esse moço não lhe pareceu boa gente. Em primeiro lugar, porque era filho de um rico industrial têxtil. E, em segundo lugar, porque o Marx achava que ele estava ligado com o pessoal de Berlim nas piores posições com o Bauer. Marx lê esse texto. É um texto de cerca de trinta páginas, está traduzido aqui no Brasil. Chama-se Esboço de uma Crítica da Economia Política. Esse texto foi uma martelada na cabeça do Marx. Com esse texto, Marx descobre aquilo que ele não tinha para poder fazer a crítica da distinção entre Estado, sociedade civil e Hegel. Vamos voltar para o que eu disse antes. Marx não concorda com a relação que está em Hegel entre Estado e sociedade civil. Ele tem, ao contrário de Hegel, para compreender o Estado, compreender a sociedade civil. Ele não sabe o que vai fazer. Quando ele lê o ensaio do jovem Hegel, Esboço de uma Crítica da Economia Política, ele diz é aqui, é na Crítica da Economia Política que eu vou poder compreender a sociedade civil e, portanto, vou poder compreender o Estado. Isso vai mudar completamente a vida do Marx. Mas Marx não descobre isso só em Paris. ele descobre outra coisa em Paris. Marx era um cara que vivia em meios intelectuais até então. A Renânia era a unidade da confederação alemã mais industrializada. Mas, perto da industrialização alcançada na Inglaterra, na Bélgica, não era nada. Havia ali umas poucas indústrias, sobretudo, têxteis. Uma das mais importantes dela era da família Engels. Marx não tinha a menor ideia do que era trabalhador. Trabalhador, para ele, era o que é para alguns intelectuais contemporâneos. É uma categoria abstrata. Em Paris, ele começa a conviver com artesãos e operários. Vai às suas reuniões, participa de manifestações. Ele encontra, pela primeira vez, proletário de carne e osso. Em Paris, Marx encontra a classe operária. E aí, ele vai estabelecer com ela uma relação que vai ser uma relação determinante para a sua teoria e para a sua vida. O segundo encontra o Marx. O primeiro é com a economia política. O terceiro, que vai se dar em agosto, setembro, portanto, no verão ainda, parisiense, vai ser com o Enios, que está voltando da Inglaterra e passa em Paris para conversar com o Marx. Por quê? Porque o artigo dele, que ele mandou, esboço, saiu na revista que o Marx, então, dirigia. Quero conhecer. Vamos ver quem é esse cara. Surge aí uma das mais belas amizades registradas na cultura ocidental e uma colaboração intelectual e política que todos vocês conhecem. Não preciso fazer referência a isso. Quando o Marx está lá em Kroesna e preparando um texto de crítica ao Bauer, ele não sabe de nada disso, mas ele faz a crítica de Bauer. O que ele vai criticar em Bauer? Qual que é a posição de Bauer? Bauer vai dizer o seguinte. Os judeus não têm o direito de pedir ao Estado prussiano direitos iguais. O Estado prussiano é um Estado cristão. Os judeus não são cristãos. Quando os judeus pedem a um Estado cristão que lhes conceda, lhes reconheça direitos que estão sendo reconhecidos aos cristãos, eles estão cometendo um equívoco grave. Eles não têm esse direito. Diz se eles abrirem mão da sua religião, porque eles estão querendo que o Estado abra a mão da religião deles. Isso é um equívoco, os judeus não têm esse direito. Mas Bauer vai mais adiante. Isso não é um problema só dos judeus, não. Isso é também um problema dos cristãos. porque não é possível conceber um Estado moderno que seja religioso. O que que Bauer pede, então? Para que haja emancipação, agora, por favor, atenção, para que haja emancipação, tanto judeus quanto cristãos têm que abrir mão das suas convicções religiosas. No fundo, o que que o Bauer está dizendo? A religião, qualquer que seja ela, é uma alienação. Ninguém alienado pode ser emancipado. Então, judeus e cristãos, em qualquer Estado, atenção, em qualquer Estado, na medida em que eles estão alienados religiosamente, eles se manterão alienados, qualquer que seja o Estado. Notem que coisa curiosa. Há duas dimensões na posição de Bauer. A primeira dimensão é que ele está dizendo para os judeus, olha, a luta de vocês é uma luta inútil. Mas há uma segunda dimensão. Quando ele diz que essa luta é inútil, ele está contribuindo para a consolidação do Estado para o ciano, que, em princípio, ele diz combater. Marx, olha, esse negócio aí está errado. E está errado por quê? Porque Bauer enfrentou a questão judaica em termos religiosos. enfrentar isso em termos religiosos é não equacionar minimamente o debate. Marx vai dizer esse debate tem que ser posto de um ponto de vista político-social. Isso é da maior importância. ele diz, olha, Bauer está enfrentando a questão judaica como se ela fosse uma questão religiosa. Ela não é uma questão religiosa. E como é que ele vai provar isso? Ele diz, olha, vejam estados que são estados laicos. Vejam-se os Estados Unidos, que ele chama de América. lá, diz ele, lá, os homens, independentemente do seu credo, têm direitos iguais. Mas eles continuam religiosos. Então, a emancipação não é uma questão religiosa. Ela está no outro campo. E aí, Marx vai delimitar esse campo. O que que ele vai dizer? ele vai dizer, olha, quando eu vejo a distinção Estado-Sociedade Civil, eu estou vendo, na verdade, uma cisão que é real. Na sociedade civil, o que conta o que que é? É o indivíduo. É o indivíduo isolado. São os direitos do indivíduo isolado. O direito dele investir, o direito dele contratar, ele não tem dependência, servidão, nada disso. O trabalhador não é obrigado, do ponto de vista político, a ir trabalhar. Ele vai aceitar um salário através de um contrato. Isso é liberdade política, diz nosso amigo Marx. mas o Estado não enfrenta os homens na sua condição real, empírica. Os enfrenta enquanto, os considera enquanto pessoas morais, enquanto homens abstratos. Note que há uma clara distinção. Empiricamente, os indivíduos são burgueses. Eles têm direitos, direitos concretos, o direito à propriedade, o direito a contratar, o direito a deslocar-se, mas para o Estado, eles são pessoas morais, eles são todos iguais perante à lei. Trata-se, note, de uma cisão que é real, a qual nós todos estamos submetidos. Nós todos hoje estamos submetidos a isso. Dirá, Marx, como é que pode resolver isso? Antes de dizer como é que pode resolver, ele vai introduzir um elemento que é novo no debate. para o qual um contemporâneo deles já estava desperto, um sujeito chamado Moses Rez, que era mais velho que todos eles, nasceu em 1802 e morreu nos anos 50. Esse Moses Rez era um judeu extremamente talentoso e que antes de Marx e antes de Engels tornou-se comunista. Marx não inventou o comunismo não, viu, gente? Já tinha comunista antes dele. Nem Engels. Foi esse Moses Rez, que foi muito próximo de Engels, mais próximo de Engels do que de Marx, diga-se passagem, que levou Engels para o caminho do comunismo. Esse cara estava discutindo o dinheiro, o papel do dinheiro. No fundo, essa discussão estava na cabeça do Marx não apenas a alienação política, mas a alienação religiosa. Agora, para poder entender como é que funciona a ordem do burguês, tem que entrar o dinheiro. pela primeira vez nesse ensaio que o Marx escreve contra Bauer, ele põe o problema do dinheiro. Isso não é sociedade. Onde o dinheiro tem um poder dominante, note que ele não fala o capital. Por favor, esse Marx ainda não estudou nada da economia política, o dinheiro. Onde tem dinheiro, ninguém é livre. ninguém. Eu já devo estar acabando, eu quero só mais cinco minutos. Marx vai dizer... E nos próximos cinco. Marx vai dizer, onde o dinheiro é dominante, ninguém é emancipado. Ou melhor, há um tipo de emancipação, que é emancipação que ele chama de política, e que é para os liberais a emancipação. Marx vai dizer, olha, essa é uma emancipação limitada. Ela não é a emancipação humana, que implica a abolição de todas as alienações, inclusive a alienação que se expressa no dinheiro. O que que o Marx está concluindo? ele está concluindo que, sob a ordem burguesa, a emancipação possível é uma emancipação limitada, é o que ele chama de emancipação política. Atenção, que ele acha muito importante, é uma conquista da Revolução Francesa, da Revolução burguesa, mas é perfeitamente compatível com uma sociedade alienada. olha lá para os Estados Unidos, que ele chama de América. Os caras estão emancipados politicamente e não estão emancipados humanamente. A emancipação humana só vai ocorrer, só vai ocorrer, diz Marx, quando a cisão entre cidadão e indivíduo for superada. Ele não tem a menor ideia de como isso vai ser alcançado. Ele vai dizer, olha, quando os indivíduos singulares submeterem a seu controle os poderes alienados, como o Estado, atenção, como o Estado, aí, então, os homens poderão ser humanamente emancipados. Antes disso, não. Eu queria só remarcar, antes de dizer, que é final para mim, por que que esse texto é importante na trajetória do Marx? Esse texto é muito importante porque ele mostra que Marx está dando três passos aí. Primeiro passo que Marx está dando. Aí, Marx está assumindo de maneira consequente, pela primeira vez, uma concepção materialista da vida social. Materialista. Sabem por quê? Porque ele vai dizer que é preciso combater o judaísmo. Tem gente que diz de maneira irresponsável que Marx é um antissemita. Não tem nada disso. Judaísmo em Marx não tem nada a ver com o traço racial, étnico, não tem nada a ver com a origem do judeu. ele vai dizer que o judeu expressa o judaísmo na medida em que ele é produto de uma sociedade na qual ele está imerso, que é aquela que tem o domínio do dinheiro. Mas o judaísmo, ele diz isso, eu quero repetir expressamente, o judaísmo, para ele, é uma prática social de judeus e não judeus. o que ele chama de judaísmo e que ele quer combater é aquilo que um outro personagem, que não tem nada a ver com Marx, que é um personagem chamado Max Weber, vai chamar de um espírito do capitalismo. O Marx vai tematizar isso mais adiante na obra dele, mas não aqui, porque aqui ele ainda não trata categorialmente de capitalismo, mas é a primeira vez na obra do Marx que aparece, que se expressa uma concepção materialista consciente. Segundo, esse texto é muito importante porque ele demarca a passagem do Marx, ou a visualização de Marx, do que que são os limites do liberalismo, os limites do pensamento liberal. Marx é um democrata, um democrata radical. Para o liberal, você tem liberdade de mercado, todas as liberdades estão garantidas. Por que ele está pensando em liberdade em termos de emancipação política? O Marx quer mais. E é claro que esse texto mostra, de maneira inequívoca, que Marx está trazendo uma discussão que é posta por Bauer como uma questão religiosa, ele está dizendo ela só é possível de ser equacionada se o leve em conta as determinações sociopolíticas. Mas isso não é solução. Atenção, isso não é solução. Isso é infirmar, é desmontar a argumentação do oponente. é só quando Marx conseguir alcançar o instrumental analítico que lhe é fornecido pela crítica da economia política, que ele vai poder equacionar a relação de fundo entre sociedade civil e Estado. Esse texto é muito rico. certamente Mauro vai abordar aspectos que me escaparam no tempo que eu utilizei aqui. Eu quero só sugerir a vocês, primeiro que leiam o texto, seja na edição da Expressão Popular, seja na edição da Boitempo, a edição popular tem uma apresentação minha, a Boitempo tem um belo ensaio do Daniel Bensaid que discute isso. E que ele seja para vocês uma porta de entrada para o Marx que vai pensar o desenvolvimento dessas questões numa chave heurística onde ele já contempla os encontros que ele teve em Paris. Se vocês leem o outro ensaio que ele concluiu em Paris, ele começou lá em Kroesner, que é o que vai dar dessa idade a crítica que ele faz de Hegel, você vai ver que ali já aparece proletariado e já aparece a revolução. Mas isso é um caminho. O Marx vai levar 15 anos mais ou menos para encontrar o veículo com o qual ele vai percorrer esse caminho que vai levá-lo ao capital e as suas grandes descobertas teóricas. Espero que isso ajude a situar o texto e certamente o Mauro vai com mais competência do que eu e com mais brilhantismo e com brilhantismo equacionais com vocês. já está feita a palavra passar para o Mauro. Esse texto diz o que? Sob o capitalismo o máximo de emancipação é emancipação política. O resto é a conversa. Não, eu estava dizendo que eu agradeço lógico a oportunidade de estar aqui cumprimentar as professoras, a querida Sara, a Ivanete, a Luana, a Glaucia. Lógico que o Zé Paulo, como eu sabia que ele ia dar essa base que ele deu magistralmente, eu já dirigi minha preparação para uma avaliação dessa questão que o Marcos coloca ali, como vocês viram nos anos 40, para a discussão da luta para os direitos. Como é que isso hoje, a partir dessas pistas valorosas, a gente pode pensar a dimensão da emancipação política, de emancipação urbana no contexto atual. E no serviço social, lógico, não vou falar do serviço social, mas essa, como vocês sabem, é uma questão central, essa é uma tensão, como que profissionais inscritos numa certa divisão do trabalho que atuam na dimensão dos direitos, da luta pelos direitos, como a gente vai ver, e que têm um horizonte de transformações que vai além da ordem burguesa e capitalista. Como é que é isso? Porque muita gente, José Paulo, sabe disso, nós participamos de uma defesa, de uma dissertação do nosso querido Jefferson Lee, que discutia os direitos humanos, e o Jefferson ali trazia isso, e que é verdade, a gente pode constatar isso nos debates no serviço social, que muitas vezes as pessoas partem da concepção do Marx de emancipação política e da sua diferença em relação à emancipação humana para minimizar ou mesmo descartar toda e qualquer luta por direitos, como se elas fossem necessariamente inscritas e aprisionadas dentro do horizonte burguês. E aí gera um dilema até, que pode chegar a dimensões éticas, que a gente vai... Por que vamos lutar por direitos se a nossa luta é por emancipação? Então vamos fazer emancipação humana. Como se a luta por direitos e a própria emancipação política não fosse um momento mesmo da constituição das condições dessa emancipação humana quando o Marx colocava. No texto que o José Paulo se referiu, tem uma passagem que o Marx fala, emancipação política é a emancipação nas condições mundanas existentes. ou seja, dadas as condições atuais, o máximo, o limite dessa emancipação se inscreve naquilo que ele denomina como emancipação política. Uma emancipação enviesada porque ela é mediada exatamente pelo direito e mais precisamente pelo Estado. O interessante para a gente começar essa conversa e trazer para o cenário da luta dos direitos. Quero fazer aqui uma pequena digressão sobre o próprio direito, daqui a pouco vou me meter nisso. Mas se nós pegarmos o argumento central do Bruno Bauer, fizesse um texto não identificado como a gente manda para as nossas revistas, o risco é que todos nós assinaríamos esse texto. Se isso virasse uma petição, um arras, todos nós as quatro professoras capacitadas, os dois professores aqui assinariam esse texto. O que o Bruno Bauer está dizendo, o que o Bruno Bauer está dizendo em poucas palavras é o seguinte, que ao invés do judeu exigir para si a liberdade de cultuar a sua religião judaica, pelas suas qualidades, seja da religião ou seja dele do fiel que assim acredita, ele deveria ir para trás do cidadão e reivindicar a liberdade religiosa para que ele possa, enquanto judeu, professar o judaísmo e o cristão professar o cristianismo e outros crentes professarem aquilo que assim desejaram, assim como os ateus com mais tempo livre não professarem nada. Veja, se você escreve isso numa petição, Zé Paulo, ao invés de você lutar por um direito que quase se assemelha a um privilégio por ser a sua religião, por que não exigir do Estado liberdade religiosa? Aí todos poderiam cultuar a religião que quisesse ou não cultuar se assim desejasse. Parece sensato, acho que todos nós aqui assinaríamos essa petição. Ela estaria... O Marx é uma pessoa que tem duas características como o Zé Paulo bem descreveu. Uma incrível capacidade de crítica e uma enorme incapacidade de ter amigos, porque depois dessa crítica veemente ao Bruno Bauman, ficou difícil de manter as boas relações com o seu colega, assim como ele fez as críticas ao La Salle e outras. O Engels aguentava firmemente as ponderações do seu amigo Marx. É muito dura a crítica. O que o Marx vai dizer? Veja bem, vamos imaginar três situações. Uma situação onde essa liberdade religiosa é plenamente desenvolvida, que seriam os Estados Unidos. Uma situação intermediária, onde a religião do Estado é a religião da maioria, que seria o caso da França. E uma situação onde não há liberdade religiosa, que seria o caso ali do Império Prussiano. Então, três situações. E ele fala onde a gente pode ver o limite da emancipação política? não onde não existe a liberdade religiosa na Prússia, não onde ela é incompleta, como no caso da França, mas onde ela plenamente se desenvolveu. E veja, é um procedimento até metodológico que o Marx vai guardar para toda a sua longa vida intelectual. Eu só posso entender as contradições onde elas estão mais desenvolvidas, mais plenamente desenvolvidas. então imaginamos uma liberdade plenamente religiosa. Todos podem cultuar aquilo que quiser, que é a proposta que o Bruno Bauer está apresentando. Porque o judeu não deveria lutar pela liberação do judaísmo na Prússia, mas por um Estado laico. No fundo, é isso que ele está defendendo. O que o Marx vai dizer? Sendo assim, o judeu teria liberdade religiosa porque o Estado lhe autorizou a ter liberdade religiosa. Daí o desvio. Ele não é livre. Ele é livre por meio do Estado. Daí que Marx vincula essa cisão entre o indivíduo na sociedade civil burguesa e o cidadão no Estado. Ele fala isso que está presente no limite do texto do Bauer é um limite que não é dele, Bauer, é um limite da sociabilidade em que nos encontramos, onde o ser social se cindiu em dois seres. Um indivíduo na sociedade civil burguês e o cidadão no Estado. Veja, ele é cidadão porque ele tem direitos, ele é cidadão porque ele tem uma igualdade garantida, mas ele tem igualdade pelo Estado e não por ser um ser social. É verdade, o Marx detecta isso, mas não consegue, porque ele falta as determinações da economia política, chegar no porquê, na razão dessa cisão, mas identifica muito bem que é essa cisão. A contraposição a isso é os seres humanos associados que podem exercer sua liberdade sem a mediação do Estado. Essa é a questão. Com o que ele está dialogando? Acho que o José Paulo deu um quadro, como sempre, preciso, brilhante, de tudo isso. Eu agregaria a isso porque tem um debate aí que o Hegel faz com o Kant e o Kant é o cara da emancipação. O termo emancipação, ou mesmo como o Kant utilizava a maioridade para se chegar numa sociedade cosmopolita, tem esse viés que é o que está presente no Bauer. Por isso que a crítica ao Bauer é uma crítica severa. Vocês que estão aí nesse doutorado, no mestrado, aprendendo a arte desses argumentos, podem se preparar para perder alguns amigos. porque quando você chega na revelação de certas determinações, às vezes o autor não gosta. Ele está falando para um hegeliano de esquerda que se crê muito radical que, na verdade, a essência do seu argumento é um argumento kantiano. E é. Porque o que o Kant diz é que o Estado permite que uma certa sociabilidade ou naquilo que ele vai chamar de uma insociável sociabilidade humana se torne possível. ele torna possível a existência da sociedade. Chegando àquilo que o José Paulo lembrou, da máxima, de que é o Estado que torna possível a sociedade civil. E a crítica de Feuerbach se trata do inverso. Muito bem. Isso constitui, portanto, um conjunto de direitos que, como foi também afirmado, Marx vai passar o resto da sua vida buscando suas determinações. lá em 1859, quando vai apresentar o seu texto sobre a contribuição à crítica da economia política, o Marx apresenta claramente esse caminho que ele serviu para construir a sua pesquisa, os seus estudos. E ele vai dizer que o que eu entendi naquele momento é que é impossível compreender o Estado e o direito fora daquilo que Hegel, a exemplo dos franceses e ingleses da sua época, chamavam de sociedade civil burguesa. Mas essa sociedade civil burguesa, por sua vez, é uma abstração se nós não a compreendermos na anatomia, naquilo que lhe dá sustentação, substância, que é a economia política. Mas veja, o caminho de sair do Estado e do direito, chegar na sociedade que contém e daí nas determinações econômicas que lhe sustentam, é só o caminho de ida. E é o que o Marx fez durante a sua vida. Mas o seu plano é que, chegada a essa base material, economia política, é possível compreender a substância da sociedade civil burguesa e aí sim responder a pergunta essencial do caráter do Estado e, portanto, do direito nessa certa sociabilidade. Só que esse caminho de volta o Marx não fez, porque ele morreu em 1883. Como nós sabemos, o maior erro teórico de Marx foi ter morrido em 1883, porque deixou uma série de categorias por serem desenvolvidas. Ele faz o caminho de ida, ele está escrevendo o Capital. Em 1883, já havia publicado o primeiro livro, mas ainda está organizando a publicação do segundo e do terceiro livro, que ficará para o Engels no primeiro momento e depois para o Kautsky. ele não faz esse caminho de volta. Ou seja, esse caminho de volta, em grande medida, cabe aos marxistas, cabe àqueles que, apropriando-se do método materialista dialético, empenhem-se em fazer essas mediações. E não é um caminho fácil. E acho que isso que também gera algumas tensões nessa análise da emancipação política e da emancipação humana. Eu estava num debate, vou contar o milagre, mas não vou citar o santo, estava num debate numa certa região no Brasil e depois do acalorado apresentação dos expositores, uma colega do Serviço Social falou, olha, gostei muito da exposição e queria saber como é que eu posso contribuir na minha prática profissional, no campo do Serviço Social, para essa dimensão emancipatória, para essa dimensão da revolução. E o palestrante disse, olha, no Serviço Social de forma alguma, se você vai lá, você vai ganhar seu salário, vai pagar suas contas e você vai ter que fazer uma série de outras atividades no sentido da revolução. Uma coisa é a sua vida, outra coisa é a sua perspectiva transformadora, não há como apresentar uma para a outra. Por quê? Porque o Serviço Social é uma condição que está ali na dimensão de luta por direitos e, portanto, vai reproduzir eternamente essa sociabilidade que o determina. Veja, colocada dessa maneira, a gente perde a complexidade do problema. É evidente que o direito tem uma dimensão de reprodução da ordem. A luta por direito pode ser um limitador daquilo que reproduz. Mas, quando você vê isso no processo, tal como, por exemplo, o Kati coloca já no início da sua vida, na entrada para o marxismo, nos anos 18, num texto chamado Tática e Ética, onde ele vai falar que o dilema do revolucionário é exatamente a perspectiva de uma transformação que tem que se dar num primeiro momento na ordem jurídica existente, diz o Lukács logo ao abrir o texto. Isso é um problema e é verdadeiramente um problema. o limite da emancipação política não é um limite do aperfeiçoamento do direito ou da compreensão que nós podemos ter intelectualmente da sociedade. É, como diz nas palavras do Marx, o limite da ordem mundana existente. A cisão que divide o ser social entre um indivíduo burguês na sociedade civil e um cidadão no Estado não é algo que possa ser superado pela engenharia política, na forma do Estado, pelos processos políticos ou, como o direito gosta de acreditar, com o aperfeiçoamento do próprio universo jurídico. Por isso, talvez aqui tenha que ser feito, com o perdão dos presentes, uma certa digressão sobre a própria natureza do direito, para depois a gente voltar da luta pelo direito nessa perspectiva da emancipação humana, tal como o projeto ético-político do serviço social apregou. porque é disso que se trata. O nosso horizonte transformador é um horizonte anticapitalista, é um horizonte de superação da ordem do capital. E isso, ao nosso ver, não está, não é antagônico à luta por direito no interior da ordem do capital. Se nós conhecermos os limites e não nos rendermos ao misticismo que acredita que é possível chegar nesse objetivo estratégico a partir de um amadurecimento jurídico, aquilo que o Engels ironizava com o socialismo jurídico. Mas nós vamos voltar a isso, vou dar uma pequena digressão aqui sobre o direito. Quando a gente fala que nós temos direito, é, em princípio, um abuso de linguagem. Você não tem direito. O direito não é uma propriedade do seu ser. quem acreditava nisso eram os juros naturalistas, o Hobbes, no primeiro momento, o Locke, que acreditava na existência de direitos naturais, que os seres humanos, na própria condição natural, eram portadores de certos direitos. Nós queremos começar a refletir pela afirmação de que nós não acreditamos nisso. O direito não é uma propriedade do ser natural. Não há nada no seu corpo, nas suas células, na sua constituição orgânica, que faz com que você tenha uma molécula se pede direito. Porque o direito é resultado de uma mediação de segunda ordem, não da relação do ser humano com a natureza e da sua própria constituição natural, mas da relação dos seres humanos com outros seres humanos, tal como pensa o Locke. Portanto, ele é algo que é um atributo do ser social. Portanto, ele é fruto do universo da cultura e não da natureza. Então, você não tem direito. Vamos começar daí. É um bom começo. Você não tem nenhum direito. Não, mas eu tenho direito a uma vida digna. Não. Quando você está submetido a uma indignidade, essa indignidade afeta o seu ser, inclusive orgânico, mas ele não afeta algo que você tenha antecipadamente como um direito. eu, não sei se o Zé Paulo sabe disso, dei aula no curso de direito por nove anos, trabalhando com o direito por nove anos, numa disciplina chamada Ciência Política e Teoria Geral do Estado. E, assim como eu faço agora no serviço social, eu leio a bibliografia do campo. Eu tinha que dialogar com a minha querida Márcia Arnoux, que dava Teoria Geral do Estado lá na Faculdade de Direito. Então, eu li muito sobre o direito nesse momento. E tem um dos livros principais que as pessoas usam na introdução ao estudo do direito do Miguel Reale. Isso. Fundamentos, princípios lá do direito. Miguel Reale, para quem não conhece, eu me refiro ao pai, porque no universo jurídico tem o Miguel Reale pai, o filho, e eu suspeito que exista o Miguel Reale Espírito Santo, que forma ali a Santíssima Trindade da dogmática jurídica. O filho andou aprontando recentemente como um dos advogados do impeachment da presidente Dilma. Mas o pai, me refiro aqui ao pai, ele tem uma afirmação que faz o seguinte, não há nenhuma relação humana que não seja passível de ser uma relação jurídica. E, citando um famoso ditado em latim, porque vocês sabem que o direito adora falar em latim, ele vai dizer porque ubi societas ibs ius, onde a sociedade há direito e vice-versa, onde há direito há sociedade. Não há nenhuma relação social que não seja passível de ser uma relação jurídica. Veja, é um exagero e é uma incorreção do ponto de vista tanto histórico como filosófico. Porque as relações sociais entre os seres humanos não são necessariamente mediadas por normatizações jurídicas. Ainda que, no próprio Miguel Riado, nós aprendamos que o direito é a fusão de três dimensões, uma que é a normativa, a norma, a outra que é a positivada, que é o próprio direito, e uma terceira que seria o valor. mesmo considerando isso, uma normatização de atos, não necessariamente pelo costume para uma série de coisas, revelam valores que são próprios das relações dos seres humanos entre os seres humanos, mas isso não assume necessariamente a positivização de uma norma propriamente jurídica. Isso tanto no passado, em sociedades onde não havia esse fenômeno, essa esfera, que é a esfera do direito, mesmo na nossa sociabilidade hoje. Se você está na sua mesa de jantar com o seu pai, com a sua mãe, e pede para ele passar o sal, ele não vai falar vamos fazer um contrato aqui, a partir de agora chamado pai, cedo a você o sal na promessa de devolver, e ele dá o sal na confiança de que você vai devolver e não tem nenhum instrumento jurídico que permite isso. Se você fala para a sua mãe vou sair e já volto, e mente descaradamente, volto às quatro da manhã, sua mãe não está lá esperando com um advogado dizendo, olha, vou acusar você de falsidade biológica, formação de quadrilha, ela vai olhar para você com aqueles olhos, vai fazer a famosa e boa e eficiente chantagem, fez de um tudo para você, você mentiu. É outra relação, não está mediado por relações jurídicas. Se o seu caso amoroso, se a sua afetividade humana precisa ser resolvida nas barras de um tribunal, é porque a afetividade foi para o saco. Nós não precisamos na mediação do Estado para viver nossas afetividades. No fundo, a emancipação humana trata um pouco disso, que é o ser humano recuperar para si dimensões, para usar o termo marxista e hegeliano, se alienaram no Estado. nós precisamos de algo fora da gente, externo, objetivado e externalizado e, pior, estranhado em um objeto que de nós nos distanciou e que nos determina desde fora. nós precisamos aos próprios seres humanos que se recupera e está na crítica ao conceito de alienação e regras, a verdadeira emancipação é a restituição ao humano daquilo que é humano e que dele se estranhou, voltando contra ele como uma força estranha. O Feuerbach tratava disso na religião, não é, Zé Paul? Tratava disso ali no belíssimo livro A Essência do Cristianismo. O Marx acredita que esse mesmo princípio pode ser compreendido no Estado e no direito. O direito é uma mediação entre os seres humanos que se objetivou, no caso do direito, se positivizou em normas, regras, códigos, procedimentos, instituições e que, em grande medida, distanciaram os seus criadores voltando-se contra eles e invertendo, produzindo aí uma inversão, onde o direito controla os seres humanos e não os seres humanos controlam o direito. Naquele mundo jurídico que eu participei por nove anos, às vezes, nas nossas reuniões, as pessoas falavam ninguém está acima do direito. Falei, essa frase é uma frase a mim assustadora. Como ninguém está acima do direito? Quer dizer que um produto humano tem uma objetividade tamanha que está acima de todos os seres humanos. Nunca o direito pode estar acima dos seres humanos. Ele é um produto dos seres humanos. Entrou um telefone humano. Existe, portanto, aqui, também no direito, um elemento que Marx teorizou e descobriu perfeitamente nas suas determinações econômicas, que é o fetichismo. Uma relação social entre seres humanos assume a fantasmagórica forma de correlação entre coisas. Tanto é que, veja bem, quando você vai para o universo do direito, orgulha-se em dizer que o direito tem que ser objetivo e, portanto, impessoal. Ele é um jogo de defesa contra a promotoria, argumento jurídico contra argumento jurídico. E prevalece, segundo imaginam aqueles que navegam no universo do direito, a ideia de que esse choque entre objetivações humanas, que nada mais são do que isso, podem decidir a vida de pessoas. Elas se abstraíram, se perderam naquilo. E tal como o universo das mercadorias. Existe um paralelo. Os soviéticos que foram pela crítica do direito a partir da crítica da economia política, me refiro aqui ao Pachucanes e outros, vão fazer um paralelo entre essa, a vida das mercadorias e o universo do direito, que é bastante interessante e, ao meu juízo, bastante também problemático. Entre nós, você tem aqui estudiosos do tema, que têm contribuições bastante interessantes, mas, ao meu ver, faltam mediações. A transição da economia política para o universo do direito não é tão simples quanto a simples transposição da lógica do valor de uso, do valor de troca para o universo do direito. O Marx estuda isso com um pouco mais de cautela. As conexões que ele faz são conexões muito mais sofisticadas, ao meu ver, ainda que, quero aqui ressaltar que o Pachucanes e outros, assim como... como é que chama o nosso colega brasileiro que trouxe o Pachucanes ou... Fugiu o nome dele. Não, é o professor... Naves. 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 Mauro Naves. É o Bilharino. Márcio Bilharino. É o Bilharino. É o Bilharino. É, que é uma figura maravilhosa, um estudioso muito rico desse tema. Então, o Marx ali, por exemplo, nos Gundrices, vai fazer uma série de comentários em que ele diz o seguinte. Veja, a sociabilidade do capital é a sociabilidade que permite a produção da mercadoria. A produção da mercadoria exige indivíduos separados no espaço, diferentes produtores e diferentes mercadorias para se relacionarem. E o que ocorre no universo da mercadoria, como vocês sabem, se não soubesse, não estaria no programa de pós-graduação da escola de serviço social. No universo das mercadorias, os valores de uso diferentes se igualam pela abstração do valor expresso no valor de troca. Então, essas mercadorias trocadas por esses indivíduos, separados no espaço como diferentes mercadorias, produtores de diferentes mercadorias, se relacionam como se fossem iguais. A equalização que ocorre entre as mercadorias fruto do seu trabalho, os torna também abstratamente iguais enquanto proprietários, ainda que de distintas mercadorias. E, sendo, portanto, proprietários de distintas mercadorias, têm o direito de ir até o mercado e vendê-la ou não vendê-la. Portanto, se você vai acompanhando esse raciocínio do Marx, você vai vendo que dessa relação fundante da sociedade e das mercadorias, que é a base do capital, estão ali os indivíduos livres, proprietários, iguais. Então, esse valor que aparece no universo ideal de valores, da valorização do indivíduo, da propriedade, da igualdade, da liberdade, são os valores chaves, pois são os valores que preçam, idealmente, as relatuam e a produção de mercadorias. Há essa conexão. Ora, isso é o que nos remete ao nosso texto. Ora, mas a burguesia, a burguesia, em luta contra a ordem feudal e fundada nessa social no universo de lida, corresponde às suas necessidades. A burguesia é uma classe social que precisa se afirmar contra a nobreza feudal como uma classe de cidadãos livres, de indivíduos que não são submetidos às determinações dos estamentos, que não são submetidos às determinações das... ... ... ... Então, os valores de uma classe social luta com isso. A sua conexão não nos permitiu entender as últimas frases. Você poderia repetir, por favor? Os últimos 30 minutos ou só os últimos? Não, os últimos dois, talvez. Então, o que o Marx faz uma conexão entre a luta da burguesia pela sua afirmação enquanto uma classe social e os valores que derivam da sociabilidade onde essa burguesia está inserida e constrói a sua própria natureza. Então, a burguesia precisa se afirmar como uma classe de indivíduos livres em relação ao poder do senhor. Uma classe que pode comprar e vender. Uma classe que pode acumular riqueza sem a necessidade de pagar tributos determinados pelas suzeranias e vassalagens feudais. Então, o universo dos direitos é um universo que surge, e aí é uma questão central para que a gente possa compreender, da luta de classes, da luta da burguesia revolucionária contra a ordem feudal. É parte disso. Isso quer dizer que, uma vez constituído enquanto direitos, são direitos burgueses, não nos interessam, ou há uma universalidade nesses direitos? Aí que o texto do Marx, que vocês têm em mãos, é um texto riquíssimo. Porque o Marx está dizendo em fundo o quê? A emancipação política, no fundo, é a aceitação dessa igualdade formal entre os indivíduos. Qual o limite da emancipação política? É que ela tem que ser formal. Aí vamos nós. Por que ela tem que ser formal? Porque vamos pegar a igualdade, por exemplo. Os indivíduos são iguais na medida em que se apresentam como proprietários de diferentes mercadorias e vendem. É no direito que eles se igualam. Porque na sua condição substantiva, de portador de uma ou de outra mercadoria, eles são profundamente diferentes. No caso que nos interessa, a burguesia é proprietária dos meios de produção. O trabalhador é proprietário da força de trabalho. Eles são iguais enquanto proprietários, mas substantivamente noferentes enquanto classes. A igualdade precisa assumir um caráter formal. É uma igualdade perante a lei. O direito torna igual àquilo que na sociedade civil é diferente. Esse é o limite do direito burguês. Veja, isso não é um limite que se transpõe pela engenharia jurídica. Você não faz uma emenda constitucional dizendo que, a partir de agora, os seres humanos serão tratados como iguais, não apenas pelo Estado e pelo direito, mas substantivamente na sociedade. Isso não é... Nem a Constituição do Chile, que eu espero que aconteça, vai conseguir aprovar uma emenda constitucional. Porque não é através desse aperfeiçoamento jurídico que esse abismo se supera. se supera na transformação das condições que produziram a cisão de classes que divide a nossa sociedade. Enquanto essa sociedade prevalecer, essa esfera valorativa que se expressa no direito é um direito da burguesia para manter essas relações. Quando os trabalhadores afirmam o direito, eles também afirmam na luta de classes. Portanto, em luta contra a burguesia. E essa é uma luta que pode estender, e é importante isso, a dimensão desse direito, mas não a sua substância. Marx não desprezava essa luta que aumentava, que disputava, através da ferramenta jurídica, as condições de existência. Vamos lembrar que, quando é aprovada, na Inglaterra, a lei das oito horas de trabalho, na verdade, para a gente ser mais precisos, foi aprovada a lei das dez horas. Dez horas, isso. Dez horas. Quando foi aprovada a lei das dez horas, o Marx denominou isso da primeira vitória da economia política do trabalho contra a economia política da burguesia. Então, o Marx não desprezava essa expressão da luta de classes dos trabalhadores para o universo do direito. O que ele não acreditava, e que nós também insistimos, é que não é através do acúmulo dessas transformações jurídicas que é possível transformar a sociedade. um cientista social britânico, T.H. Marshall, logo após a Guerra Mundial, elaborou uma curiosa teoria dos direitos da cidadania que é muito influente no serviço social. Tem um belo texto do Carlos Nelson Coutinho sobre cidadania, direitos. Se não me engano, é no Contra Corrente, mas agora não vou arriscar, o Zé Paulo deve saber. É. Em que ele até cita o T.H. Marshall. Mas, para quem não conhece, mas certamente nessa disciplina vocês vão ter acesso ao T.H. Marshall. Ele elabora aquela ideia dos momentos de evolução do direito. Veja, ele está preocupado, o universo de análise dele é a Inglaterra, e ele vai dizer o seguinte, no século XVIII, nós tivemos a generalização dos direitos civis. o direito de estabelecer contratos, o direito de ir e vir, são os direitos civis, o direito de propriedade, o conjunto dos direitos essenciais da burguesia revolucionária em luta contra a ordem feudal. mas não vem junto com esses direitos, naturalmente, nem por si mesmo, os direitos políticos, quer dizer, o direito de se organizar, lançar candidatos, participar de eleições, não tem isso. Isso só virá, diz o T.H. Marshall, no século XIX. E nem isso traz em si direitos sociais. Os direitos sociais são o direito típico do século XX. e vejam, o Marshall, antes de mais nada, um otimista. Ele já tinha comido metade do século XX quando ele escreveu isso, após a Segunda Guerra Mundial, e está muito otimista que a própria Segunda Guerra Mundial havia criado as condições para que a humanidade finalmente chegasse na dimensão dos direitos sociais. Essa tese é tão influente no serviço social, e não só no direito mesmo, que alguns teóricos, como o próprio Bob, tratavam isso como ondas de direito. E já estavam discutindo a próxima. Quer dizer, uma vez tendo os direitos sociais, a próxima onda seria o que os juristas chamavam de direitos difusos, os direitos coletivos, os direitos, por exemplo, para materializar isso, a questão ambiental, a questão dos povos, das minorias, a tensa questão dos refugiados. A quarta geração. A quarta geração, a quarta onda de direitos. Ele imaginava isso como uma escada, mas olha que interessante. Por que os direitos evoluíram na visão do Tha Gamacho? Porque ele não acredita que simplesmente um direito escrito gera a nova onda, o novo patamar. Ele acreditava que era fundamental dotar esse direito de instituições que o viabilizassem. Então, por exemplo, junto com os direitos civis, você tem o direito de ter advogados, instituições, tribunais, cartórios, etc. Os direitos políticos envolvem partidos, envolvem legislação eleitoral, tribunais eleitorais, eleições. Os direitos sociais também envolveriam um aparato do Estado que envolve diretamente o nosso... ... ... ... ... ... ... do Tha Gamacho. Ele acredita que isso é uma evolução, é uma escadinha que serve para subir. Tendo direitos civis, o próximo terá os direitos políticos. Tendo direitos políticos, chegaremos aos direitos sociais. Como é uma escada, como eu costumo dizer para os meus alunos, alguém precisaria avisar ao Marshall que escada é um instrumento que serve para subir e descer. ela não é uma coisa de mão única, ela também recua. E o que falta ao Tha Gamacho é a dinâmica da luta de classes. Tem um belíssimo texto que eu aconselho que seja lido, que é uma crítica ao conceito liberal de cidadania em Tha Gamacho, que é do nosso colega Décio Sais, que é uma crítica ao conceito liberal de cidadania em Tha Gamacho. E ele é bastante rigoroso na leitura do texto e elogioso ao esforço do Tha Gamacho, mas ele chega e fala o seguinte, em um certo momento a questão central é, e é para o Marshall, essa não é uma questão do Décio Sais, vamos utilizar, o próprio Marshall vai dizer o quê? Por que que os dois primeiras ondas de direito vêm e a terceira não vêm tão facilmente, que são os direitos sociais? Veja, a conclusão do Tha Gamacho é mais ou menos essa, para não ocupar muito tempo com essa análise. Ele vai dizer que tanto os direitos civis como os direitos políticos são ou constitutivos da ordem burguesa ou são contingentes, eles podem acontecer ou não. Os primeiros direitos civis, não, eles precisam, o capital precisa de direitos civis, ele não existe sem propriedade, sem liberdade, sem compra e a venda da força de trabalho, tudo que existe no universo dos direitos civis faz parte constitutiva da ordem burguesa. Mas a ordem burguesa pode existir com ou sem direitos políticos, não é constituinte da ordem burguesa. Mas os direitos sociais são, eles se colocam em luta contra a ordem burguesa, é uma disputa. Os recursos necessários para implementar isso entram na disputa da riqueza, do valor. Por isso, ele é um direito que se atrasa. Por que o Dércio Sais vai chamar a atenção? 15 minutos, tá, Mauro? Pois não, eu vou tentar acabar em 10, mas fica tranquilo, é só para te avisar para ter um parâmetro, tá bom? Não posso ficar muito tranquilo porque eu tenho compromisso no Natal, aí eu não paro nunca mais de falar aqui. O que o Dércio Sais chama a atenção é que falta luta de classes. A burguesia não afirmou no cenário vazio e no nada direitos civis, ela afirmou contra a ordem feudal, e teve que derrubar a ordem feudal para estabelecer as condições de florescimento dos direitos civis. Ela não teve uma ideia de criar uma instituição como Tribunais Livres, Advocacia, Constituições, ela teve que derrubar o antigo regime, foi uma revolução que fez isso. Os direitos políticos têm uma característica, eles surgem não pela própria natureza do pensamento burguês e estender a democracia a todos os setores da sociedade, o belíssimo livro da Ellen Wood explicita de forma brilhante isso, não é? É a democracia contra o capital e isso é algo que o nosso amigo Carlos Nelson insistia muito. As lutas políticas foram arrancando o terreno dos direitos políticos, não por concessão, mas pela luta dos trabalhadores. O episódio fundamental dos direitos políticos foi a Comuna de Paris, não foi um simpósio de juristas que chegaram à conclusão que o voto deveria ser universal. Colocamos a questão do voto feminino, do voto das mulheres. O voto das mulheres não era presente nas democracias mais constituídas. Nos Estados Unidos é muito posterior ao que foi no Brasil. O Brasil foi nos anos 30, 1934. Suíça. Suíça foi agora. Aquele paraíso da social-democracia finlândia, etc. Tudo aquilo foi década de 70, 80, que o voto das mulheres chegou. Então, tudo isso quer dizer que o direito caminha atrás. O texto é essencial para entender a dinâmica do direito, a luta de classes, as transformações sociais é insuspeito, mas uma vez lido vai ficar, talvez fique claro. Chama-se assim chamada acumulação primitiva de capitais. O que falta é ser senhores e depois não descobrem que as revoluções não acontecem pelo direito. O direito está sempre atrasado. Ele está sempre no ritmo atrasado em relação à luta de classe e ao amadurecimento da sociedade. Ele é o que se transforma depois, não é o que puxa as transformações, como muita gente chega a acreditar. eu tenho um exemplo simples que eu costumo dar e aí já indo aqui para o encerramento. Se você pega, por exemplo, o código de família, o capítulo sobre a família no código civil, o código civil no Brasil, para quem não sabe, a primeira versão dele é de 1911. Então, dizia claramente lá que a família é uma instituição que é formada por um homem que é a cabeça do casal e a mulher que deve a ele a obediência, todas aquelas coisas que vocês sabem. Bom, isso foi transformado nos anos 2000. A reforma do código civil aconteceu no ano 2000. Não lembro exatamente, a Evanete deve me lembrar aqui quando foi, mas não lembro o ano, mas foi depois dos anos 2000 que foi a reforma do código civil. Nessa reforma do código civil vai se afirmar que a família é feita por um homem e por uma mulher em igualdade de direitos, partilhando responsabilidades de deveres, etc. A pergunta é o seguinte, as mulheres esperaram de 2011 a 2011 para 2000 e pouco para poder dar sua opinião em casa? Para poder se impor como um ser com igualdade de condições para decidir as coisas? Ela esperou a transformação jurídica para depois agir dessa forma? Ou, pelo contrário, mudou o papel da mulher na sociedade e isso forçou uma mudança no universo jurídico. E veja como é interessante, a reforma recente do código civil considera a família a união de um homem e uma mulher. A luta pela família homoafetiva foi desconsiderada e ela já existe e já existia em 1911. Mas ela é absolutamente desconhecida e só agora que vai ter a pressão. Então, existe uma dinâmica entre pressão e o resultado disso no campo do direito. Então, por isso que a gente usa o termo luta por direitos, porque ela está inserida na luta de classe. Quando os direitos da classe trabalhadora são afirmados, eles são afirmados numa luta contra a outra classe que não o quer. E essa classe que não o quer tem a ser o serviço universo do direito estabelecido. O direito não é neutro. Nós tivemos agora, recentemente, uma inovação jurídica que é o estupro culposo. É um absurdo isso. Mas isso é um absurdo, inclusive, diante do direito positivado. Parece que o cara já foi encaminhado para a CNJ para explicar o que é essa novidade jurídica que ele criou. Mas veja, ele é uma pessoa que foi estuprada e o Peleboy considerou o ato do Peleboy um estupro culposo, onde ele não havia intenção. As pessoas estão dizendo que estupro culposo é quando não há intenção de condenar o culpado. É isso que é a definição. A definição precisa. Ele disse que o cara não tinha condição de ver que ela não queria. Ele não entendeu bem. Ele tinha uma certa dificuldade de diálogo. Ele tinha uma certa dificuldade de encaminhá-la com uma fona ou um otorrino. A luta pela terra a reforma agrária e as condições de ocupação da terra para a via de reforma agrária estão dadas para legislações que algumas delas datam da década de 40. Mas é só o MST no seu movimento ocupando terras que faz valer o direito pela terra e não a legislação que está lá morta e guardada em algum canto para ser analisada e via de regra ignorada pelos juízes quando avaliam os despejos que atacam e criminalizam o MST. Portanto, o direito tem que ser entendido na dinâmica da luta de classes. Isso significa que a luta por direitos é parte constitutiva da luta por emancipação. Ela não é um momento no sentido de etapas. Primeiro, a gente conquista a emancipação política e depois a gente luta com a emancipação humana. No processo de luta por direitos, que é o processo da luta de classes, tal como a gente entende, a classe se constitui enquanto classe. É o processo pelo qual se desenvolve a consciência de classe e abre as condições para a emancipação humana, que, no fundo, é a superação dessa ordem na dimensão de uma ordem humana não mediada por três fatores. Três fatores. Pela mercadoria, não sei o que a Leda vai trazer, mas traz um para mim também. A mercadoria, o Estado, a mercadoria, o Estado e o direito. Essa é uma grande polêmica. Não quero, nos dois minutos que me restam aqui para fechar, forçar a barra nessa polêmica. Mas o direito não é, como eu falei no começo e agora uso para fechar, não é algo constitutivo da sociabilidade humana. faz parte de um conjunto de mediações que os seres humanos criaram e que podem ser superadas enquanto mediações, principalmente se a gente conseguir uma sociabilidade em que restitua o humano que é humano. Muitas pessoas que imaginam quando a gente fala da superação do Estado, falam assim, bom, então como é que a gente vai fazer nós, pobres funcionários públicos que trabalham para o Estado, vamos todos morrer de fome? As pessoas imaginam que desaparecimento do Estado desaparece as funções do Estado. Quando desaparece a escola enquanto instituição, desaparece a educação enquanto coisa. Se desaparece o direito, as pessoas imaginam que desaparece a justiça, mas a justiça e o direito, como já disse vários juristas, nem sempre andam juntas e quando se encontram não se reconhecem. A justiça é algo que os seres humanos buscam na sua relação com os outros seres humanos. saberemos mediar isso, de alguma forma normatizar essas relações, mas por que isso precisa se estranhar num código de leis que exigem guias nessa selva jurídica, mais conhecida entre nós como advogados, para nos guiar num discurso que existe exatamente para apartar as pessoas desse universo daqueles que o controlam, constituindo nesse sentido e numa sociedade cruzada por luta de classes, um instrumento de poder, um instrumento de dominação. Então, numa sociedade emancipada, tal como Marx imagina, numa sociedade mundial da livre associação dos produtores, em que a gente supere a escravizante subordinação do indivíduo, a divisão do trabalho, a gente dentro dela supere a divisão do trabalho intelectual e do trabalho manual, onde os indivíduos se desenvolvem em todos os sentidos, que cada um possa trabalhar de acordo com sua capacidade, receber de acordo com sua necessidade, é muito pouco provável que entre a divisão social do trabalho emancipada a gente encontre lugar numa figura como aquelas figuras que hoje são as que habitam o universo jurídico. É bom a gente não se animar muito, porque eu também acho que terá muito pouco espaço para assistentes sociais. Mas, assim, a sociabilidade nova cria novas inserções profissionais. o direito, assim como surgiu socialmente e historicamente para responder necessidades, pode ser superado superando essas necessidades. Agora, isso não significa que a gente não coloque no lugar do que hoje é o direito mediações necessárias. Estou brincando com o serviço social, mas, certamente, acharemos um lugar para todos nós na sociedade emancipada. Mas, espero que fazendo outras coisas do que administrando políticas públicas de um Estado, porque, se houver Estado nessa sociedade emancipada, algo deu errado. Algo deu errado na emancipação. Então, essa é a dimensão que, trazida para o nosso campo do serviço social, coloca uma dimensão ética. E acho que é isso que é a dimensão ética da nossa profissão. É apontar para a necessidade da transformação que, no caminho, vai exigir uma luta por direitos. Uma luta por direitos que ainda exige a presidência do Estado, mas que, na sua execução, esbarrem limites que precisam e exigem um salto emancipatório que vai além. Se nós pegarmos, agora, recentemente, a reversão que ocorreu na Bolívia. Muita gente fala, bom, eu posso entender isso de duas formas. A Bolívia reverteu o processo do golpe porque venceram uma eleição. Eu não acho. eles reverteram porque, desde o primeiro momento do golpe, resistiram ao golpe, se organizaram, reagiram, e isso refletiu no processo eleitoral e agora vai refletir em mudanças, inclusive jurídicas, é o que nós esperamos. O Chile é a mesma coisa. O Chile vivia sobre a Constituição do Pinochet. O que derruba isso no plebiscito recente, marcando uma Assembleia Constituinte para a realização de uma nova Constituição, não é o plebiscito e o número de votos acachapante que teve. Foi toda a resistência dos militantes, dos jovens que perderam sua vista, das manifestações que há um ano atrás sacudiram o Chile e que há 30 anos resistem contra a ordem neoliberal no Chile. É isso que é a luta de classes e que vai exigir uma transformação jurídica. Nós não derrotaremos, e muita gente aqui no Brasil cultiva essa ilusão, que a gente pode resistir ao miliciano na presidência graças a uma boa leitura atenta da Constituição pelo Supremo Tribunal Federal. Quando, na verdade, a gente vê diariamente que ele parece ser uma instituição que fez parte do acordo que mantém essa figura ainda na presidência do país. Portanto, a luta de classes é aquela que se expressa num direito mais ou menos favorável aos trabalhadores e não o direito que, uma vez constituído, pode produzir uma melhor ou pior condição da classe trabalhadora. No fundo, no fundo, é um problema da alienação, do instrumento criado pelos seres humanos que se distanciou deles e ganhou vida própria, em que as pessoas acendem uma vela ao final do dia e falam que queria ter uma lei, pelo menos, que queria ter uma lei diferente da aposentadoria que me permitisse me aposentar agora e não esperar mais cinco anos, como talvez seja o caso que eu tive essa brilhante informação hoje. Mas posso querer isso e posso acender uma vela para que os legisladores atentem para o meu dilema e criem uma lei favorável a mim. Ou eu tenho que avaliar que nós fizemos uma luta e essa luta não foi suficiente para barrar uma reforma da presidência que atingiu a todos nós em condições muito mais precárias do que aquelas que a gente tinha antes. Nós não tínhamos o direito de ter uma aposentadoria melhor antes e agora temos o direito de ter uma aposentadoria melhor aqui. Nós fomos derrotados na luta de classe e, quando fomos derrotados, o capital impôs condições jurídicas mais favoráveis aos seus interesses do que aos nossos. Isso é uma questão de tática, né? Ou a gente ganha essa luta e transforma o mundo ou não vai ser o direito que vai nos salvar. É isso. Eu tinha um poeminha, mas, assim, um poeminha eu tenho que achar que apagou o meu computador e vai ficar para as considerações finais. Eu prometo que até lá eu acho o poema. Obrigado pela atenção. Desculpa se eu passei um pouquinho, Edu. Obrigadíssimo, Mauro. A gente sempre adora os seus poemas no início, no final, no meio. Depois você abre aí, você pode falar ainda no debate o seu poeminha que a gente vai adorar. A gente, acho que são nove horas, eu fui, assim, flexível com o horário porque a gente começou um pouquinho mais tarde, quase sete horas e também não tive coragem, confesso, de encerrar essas maravilhosas falas uma oportunidade única, mas eu acho que a gente tem aí uma meia horinha de debate, pelo menos, e aí a gente vai fazer conforme a gente sempre faz. Quem tiver questões para apresentar para os professores pode levantar a mão ali nos participantes do lado, pode começar a se inscrever. Eu acho que a Sarah deve abrir também o bate-papo para quem quiser fazer perguntas ou escrever perguntas porque às vezes as pessoas têm um pouco constrangidas de falar, então podem apresentar perguntas. O Mauro havia, durante a fala dele, eu não quis interromper, ele falou do ano do Código Civil, foi, se eu não me engano, 2002, Mauro, mas acho que ele só entrou em vigor. Foi isso que eu estava procurando agora. Mas ele só entrou em vigor em 2003, na verdade, então às vezes as pessoas falam em 2003 porque ele só entrou em vigor em 2003. Isso, mas ele foi aprovado efetivamente em 2002, só que, né? E ele era de 1906, não era de 1911 também, eu errei aqui, mas é, é mais isso. Pode falar, pode desculpa. Então, aí, quer dizer, Alê? Não, eu que não te ouvi quando você falou porque deu uma cortada. Mas, enfim, agradecer demais vocês, acho que vocês tocaram nas questões fundamentais, numa profundidade teórica e de uma precisão tanto no debate das categorias quanto na análise política do significado dessas categorias, né? E trazendo também para a discussão de hoje. Nós já temos inscritas aqui, que é a Bárbara Leite, eu já vou passar para ela e também, enquanto a Bárbara fala, vocês podem ir se inscrevendo aqui, tá bom? Então, Bárbara, pode apresentar a sua questão. Boa noite, professores e colegas. Dizer, assim, que é uma honra dialogar com esse tema, né? Com vocês, assim, enquanto professores que são referências para mim na discussão. E atualizar também que eu sou servidora do judiciário, né? Então, assim, essa discussão, ela, eu vejo perpassar, assim, diariamente na minha atuação profissional. e aí, assim, na leitura, né? Dos textos e também eu peguei a parte que o José Paulo Neto escreve, né? No leitor de Marx que fala sobre emancipação política e emancipação humana. Ali ele já dá algumas, alguns direcionamentos, né? Com relação a essa leitura e também tive acesso à leitura do Marx quando ele escreveu isso, né? Sobre a questão humana da editora Boitempo. E aí, assim, é muito complexo, né? Circular entre os dois espaços porque eu trabalho na execução de medidas sócio-educativas com adolescentes. E aí, eu selecionei duas perguntas dentre algumas que eu tinha feito que, sobretudo, me causam uma angústia ali na lida, na prática, né? A primeira delas é que, assim, a gente escuta muito na prática profissional dizer que os adolescentes eles têm o direito à escolha, né? Aos adolescentes cabe o direito de escolher à medida que existem garantias dentro das leis tanto da política de assistência social quanto da política de saúde quanto da política educacional que são direitos que a eles cabem e a eles teriam a possibilidade de abarcar essas políticas caso assim quisessem, né? E como eles não fizeram essa escolha fizeram outras escolhas sejam pela criminalidade seja pela violência seja pelo tráfico de drogas então aí eles foram parar no cumprimento da medida sócio-educativa e foram presos, né? E aí, assim dentro dessa questão da emancipação uma questão que é muito latente é a questão das normatizações que são usadas para esses adolescentes essas normatizações elas seguem ora o princípio de que o adolescente tem que usar a camisa dentro da bermuda o adolescente não pode ter determinado palavreado não pode falar determinadas situações o adolescente não pode escutar a música que gosta o adolescente ele não pode ouvir não tem o direito a sua manifestação religiosa e aí dentro dessas normatizações internas que são permeadas por essas questões morais e religiosas cada infração dessa que ele faça isso gera um novo processo como se o adolescente fosse fazendo uma assimilação como se ele fosse um boneco do pinóculo que à medida que ele fosse criando uma mentira fosse crescendo o nariz fosse crescendo o processo e isso vai dificultando com que ele saia do sistema e aí muitas vezes eu me pergunto na minha atuação profissional onde é que está o nariz do estado à medida que ele renegou por várias vezes esse direito ao adolescente antes dessa complexidade que o levou a estar ali dentro e aí quando a gente vai discutir essa questão muito é utilizado a questão da psicologia porque ali tem a questão do Foucault do vigiar e punir uma série de questões e as minhas leituras atuais têm demonstrado que existem características que são centrais de cunho estrutural que para mim reverberam na questão do controle e da necessidade de que esse sujeito seja docilizado na medida em que ele não pode ter nenhuma manifestação de revolta e aí essa é a minha primeira pergunta assim a primeira pergunta com relação a isso a esfera do controle e desses artifícios que são utilizados sobretudo na aplicabilidade das legislações e do controle dos corpos e da mente dos sujeitos e como isso repercute mesmo em termos de violações para o sujeito então essa é uma primeira segunda eu vou tentar ser mais rápida a outra coisa é que lidar com os eu lido diretamente com os magistrados e esses magistrados eles têm uma concepção essa muito própria do que o Mauriase falou de que o direito está acima das relações e das condições das quais estão estruturadas da sociedade todos os magistrados com quem eu já trabalhei são servidores que têm uma condição salarial acima da sociedade sobretudo estão com uma tem uma uma concepção de que o o estado e de que o seu salário não é o suficiente para o seu sustento e por várias vezes eu no processo de trabalho eu olho para esses sujeitos e falo onde está a identificação com a classe trabalhadora em si à medida que o judiciário ele tem um perfil de ter um caráter branco e hétero e então isso distorce sobretudo da realidade com que são vivenciados essa aplicabilidade da lei ali no cotidiano então essa era a minha segunda pergunta com relação a esses trabalhadores ver se vocês podem me sugerir alguma legislação com relação a isso porque eu tenho muita dificuldade já fui chamada várias vezes magistrados me chamam de vermelho já me chamam de vermelho enfim e aí assim um pouco da dificuldade de reconhecimento enquanto trabalhadora no processo de execução do trabalho à medida que existe essa diferenciação muito grande desculpa o alongamento desculpa não Bárbara é só porque como nós temos pouco tempo só para tentar garantir outras questões então nós temos o Leonardo inscritos eu já vou passar para ele o Leonardo Nogueira e a Suelen na sequência do Leonardo tá bom e depois eu estou me escrevendo para fazer uma pergunta ao final se tiver tempo primeiro deixa primeiro os doutorandos doutorandos mestrandos fazerem então é o Leonardo depois a Suelen e depois o Diego então Leonardo boa noite primeiro queria agradecer o professor Zé Paulo professor Mauro minha pergunta é bem rápida é porque eu percebi na fala dos dois uma menção ao Kant e no último período tenho identificado essa lacuna enquanto estudante em relação a aproximação com esse pensamento que é tão presente nos estudos pós-estruturalistas tão presente no pensamento pós-moderno e se reatualiza também então eu queria saber de vocês uma indicação de leitura em termos de referência para acesso a obra do Kant que é um pensador que comumente a gente não tem acesso na nossa formação e também se haveria algum comentador que de alguma maneira a gente poderia acessar então talvez um caminho para a leitura do próprio Kant e algum comentador também Obrigada Obrigada Leonardo então agora é Sué depois de ele Olá boa noite eu peço desculpa pela câmera estar fechada mas se eu falo a câmera precisa estar fechada para vocês me escutarem senão vocês não me escutam mas primeiro agradecer enormemente que prazer que aula maravilhosa como todos estão sendo eu tenho uma pergunta muito também muito direta eu li no texto indicado aqui além do texto do Marx o professor Mauro que ele fala sobre o gradualismo e aí tem algumas teorias principalmente do movimento negro do movimento feminista que dizem que se todas elas fossem atendidas nesse estado que a gente vive a gente provavelmente viveria um processo de revolução um processo de transformação societária sobre isso sobre essa questão do gradualismo que eu acredito que seja muito essa teoria que esses movimentos sociais reivindicam só isso Obrigada Suelen Diego Oi boa noite queria agradecer a possibilidade de participar da aula ouvir esses camaradas tão importantes pra nós colegas também na profissão e quebrar um pouco a timidez que várias vezes me fez encontrar com eles nos corredores e não poder conversar muitas vezes fazer perguntas e essa vez tentar porque o movimento social está colocando desafios muito grandes então aproveitar a possibilidade de conversar um pouco mais sobre eles dos limites do direito na conjuntura atual e as lutas por emancipação política e humana eu vejo dois movimentos que me preocupam muito do nosso lado do lado dos trabalhadores dos de baixo e do lado deles das personificações do capital dos monopólios vejo que a necessidade de valorização do valor vai para além do direito então avança com a inteligência artificial avança de forma sem respeitar nenhum tipo de direito no mundo dos algoritmos e aí depois vem trás o direito para poder consolidar como expressão de um determinado patamar de materialidade quando já essa lógica está instalada vem o direito de trás para expressar tentar normal estimular essas práticas que já estão instaladas através de alguma expressão de resistência em alguma revolta frente a esse avassalamento dos direitos e por outro lado nas nossas disputas eu vejo a explosão de muitas revoltas durante a pandemia vimos o Floyd pelo assassinato do Floyd a resposta contra o racismo e em vários lugares são revoltas que tentam defender algum direito que está sendo arrasado que está sendo destruído mas nessa revolta não existe uma possibilidade de articulação tem sempre um destempo entre a ação direta da multidão e o agir das organizações políticas mais instituídas então penso que isso é uma expressão de um profundo refluxo nas nossas lutas e desconheço a construção de algum tipo de alternativas nas nossas lutas que sejam por fora dos direitos como também era acontecia no ano 60 e 70 a organização de baixo por fora dos direitos a clandestinidade na organização a luta por transformar a sociedade para além da luta dos direitos então para ver se os companheiros e os professores tinham alguma reflexão para contribuir sobre esse análise muito obrigado obrigado Diego então eu vou fazer rapidinho a minha questão e a Sara se inscreveu aí eu faço minha pergunta passo para ela e a gente passa para os professores tá bom então a minha bem rápida eu queria ver se vocês poderiam comentar na discussão de emancipação política pensando a partir de Marx a emancipação política como essa igualdade formal no âmbito né e a gente trazendo para o capitalismo hoje para a sociedade burguesa e depois de todas as contrarreformas e ofensivas burguesas que a gente vem sofrendo nas últimas décadas e com o avanço da extrema direita né e sobretudo essas desse desse discurso e da prática anti-direitos então eu acho que nós temos estamos caminhando com essas contrarreformas até para uma para uma defesa e até uma aceitação por diversos diversas frações da sociedade de que não há necessidade o que não que a igualdade formal também está em questão ou seja a gente estaria perdendo até essa discussão ou até essa perspectiva de uma emancipação política como igualdade formal então não é só por uma questão né de uma vamos dizer assim de um momento de refluxo das lutas da classe trabalhadora ou de um de um de um período em que nós estamos muito mais na defensiva para não perder direitos do que propriamente em lutas para ampliar direitos mas o que eu percebo é que vem ganhando corpo um discurso e um movimento de que a própria igualdade formal nesse momento nesse tempo histórico do capitalismo em crise ela não é mais algo possível de ser garantido mesmo legalmente formalmente e com isso a discussão da emancipação política como igualdade formal me parece que sofre um um ataque não só do ponto de vista teórico mas político mesmo então queria que vocês comentassem um pouco como é que vocês veem isso e a outra coisa é se vocês puderem falar disso fazendo uma análise de conjuntura desse tempo presente no Brasil num período que a gente está aí de um avanço né da extrema direita e desse governo com qualificações que a gente não precisa nem apresentar aqui mas enfim a gente está num período de um de um retrocesso muito grande de conquistas minimamente civilizatórias né então queria que vocês comentassem um pouco isso num período de eleições onde a gente percebe que o que mais se verifica nas candidaturas são candidaturas muito conservadoras reacionárias mesmo que estão dominando o cenário político das eleições municipais e a dificuldade de se contrapor a isso então é isso e agora Sarinha depois eu passo para vocês se tivermos outros inscritos abrimos outro bloco se não a gente fecha a inscrição na fala da Sara tá bom obrigada Ivanete tudo bem tá saindo a voz tá né rádio tá me ouvindo sim então obrigado Zé Paulo obrigado Mauro não sei se a pergunta se eu vou conseguir fazê-la direito corretamente não direito nesse período bom o Mauro falou em fazer o caminho de volta e eu penso que eu penso que eu entendi assim talvez você pode me dizer se eu entendi incorretamente nesse caminho de volta seria estaria também uma algo mais trabalhado e aprofundado da relação do Estado com o dito mercado e a economia é porque eu penso que no capital embora não esteja não tenha uma teoria do direito o direito a sua integração com a economia no capital ele atinge a sua formulação mais desenvolvida e que está nem precisasse mesmo que falasse do Estado inseparado porque o que parece que ele mesmo o Estado está assim na sua mais íntima relação com tudo que pode ser desde o valor até o juro por exemplo no final no livro 3 que não foi nem concluído está muito explícito qual é o papel do Estado quando alguém tem o dinheiro e empresta para o outro capitalista que vai utilizar aquele dinheiro e aí Max as tantas perguntas e se não e se não não cumprir o trato feito anteriormente aí o Estado pela via do contrato entre os capitais fará o a relação entre esses dois essas duas formas funcionais de capital ser honrada então queria perguntar seguinte nos nos grundices parece que o dinheiro ainda como aquele desdobramento que ele encontrou já lá nos anais franco-alemães que aparece um pouco ali mais elaborado o dinheiro ainda é a forma que talvez oculte até a própria relação com o Estado mas acho que no capital há uma uma inteira relação entre a economia e o Estado presente ali na na sua formulação e embora ele tenha dito que iria falar do Estado eu acho que se ele terminasse de rever os dois livros não precisaria falar do Estado em separado porque o 2 e o 3 mas acho que essas são coisas talvez que eu nem tenha sabido colocar corretamente mas enfim se vocês puderem para também obrigado Sarah podemos seguir a ordem primeiro Zé Paulo e depois o Mauro ou vocês querem inverter? o Zé Paulo que escolhe que é prerrogativa você manda e o Zé Paulo escolhe então o Zé Paulo decide eu encaminho isso o que você prefere Zé Paulo? essa prioridade é só por causa da idade né Mauro? pelo que eu estou vendo vamos lá porque eu quero fazer um a única coisa mais específica que eu vou falar é quanto a questão do Leonardo o Leonardo você certamente está mais por dentro da discussão do que eu mas eu não vejo nenhum retorno teórico ao Kant você mencionou aí que você o encontra aí entre os pós-modernos eu teria dificuldade de verificar isso eu quero chamar sua atenção para duas coisas na história do chamado marxismo Kant nunca esteve ausente não é? você tem no período da segunda internacional você tem o desenvolvimento de um de um marxismo o chamado austro-marxismo que era claramente que remetia claramente ao neocantismo eu acho que esse aí é um bom debate que merece um cuidado hoje eu queria só dar uma sugestão para o Leonardo que ele pegasse um livro do Goldman do Lucian Goldman esse livro que está traduzido no Brasil com um título muito maluco eu não estou me recordando dele agora ele está até aqui atrás de mim mas não vou levantar para buscá-lo foi a tese de doutorado do Goldman na Suíça quando ele esteve lá durante a guerra e no imediato pós-guerra onde ele discute o conceito de comunidade humana em Kant eu acho que isso Leonardo pode te dar umas indicações boas se eu não estou enganado esse livro no Brasil teve o título de a dialética em Kant alguma coisa assim saiu pela paz e terra você pode entrar aí na estante virtual que você vai encontrar a Bárbara que colocou uma discussão que eu acho que é muito importante do ponto de vista operativo para os assistentes sociais não pense no sistema judiciário e nos agentes do sistema judiciário talvez o Mauro deu algumas dicas sobre isso sobre o mundo jurídico nesse mundo jurídico a ideia de expressão da classe trabalhadora é completamente alienígena não tem nada que ver com essa gente isso é um outro mundo eu gostaria de me deter um pouco muito rapidamente na questão da Sara porque isso tem a ver com a formulação do Mauro de que o Marx não fez o Camilo e volta eu entendi essa formulação do Mauro e acho que ela é correta porque Marx se pôs uma prioridade no final dos anos 50 quando ele conclui na transição dos anos 50 aos anos 60 quando ele elabora aquele conjunto imenso de manuscritos que não são só os Grunderse são os manuscritos de 61 63 e 63 e 65 me parece e eu posso estar equivocado Marx fez estabelecer uma prioridade que explica inclusive as mudanças de plano dele para o capital ele teve vários planos para o capital a prioridade dele quando ele descobriu e essa não foi uma descoberta abrupta vem desde os anos 40 quando ele descobriu que para entender a vida social era necessário ter como ponto de partida a compreensão de como se produziam as condições materiais para a constituição da vida social qual que é a grande descoberta do Marx descoberta eu diria descoberta genial ele descobriu o seguinte para compreender a vida social contemporânea ele está falando do capitalismo esse é que é o objeto de estudo dele o modo de produção capitalista Marx entendeu o seguinte a sociedade é algo extremo a sociedade burguesa é algo extremamente complexo é algo extremamente diferenciado ele diz isso expressamente não é interpretação ele diz literalmente lá na introdução geral aos grungues ele diz olha essa formação social que está aí é a mais complexa e diferenciada que já se registrou na história se eu quiser compreender esta vida social se eu quiser compreender essa ordem social é imperativo que eu comece por compreender como os homens se organizam para produzir as condições materiais sobre as quais se ergue essa vida social vamos lá vamos ver se fica claro eu penso que isso é fundamental Marx teve clareza de que a análise da produção material no mundo burguês é a condição essencial para compreender a sociabilidade do mundo burguês ora isso inexistia ao seu tempo isso vai ser o objeto da sua crítica da economia política então ele faz a viagem de ida para retomar os termos dele de que o Mauro se valeu ele quer estabelecer o fundamento para a compreensão dessa sociedade ele fez uma escolha que era a escolha consequente com a sua descoberta eu tenho que deslindar eu tenho que compreender quais são as modalidades pelas quais se realiza a produção material sobre a qual se ergue essa produção já é extremamente complexa mas sobre a qual se ergue toda uma estrutura social e uma vida social que transcendem a produção material não sei se estou sendo claro porque é difícil da gente formular isso o Marx portanto estabeleceu na sua pesquisa inacabada e inconclusa que é a crítica da economia política ele estabeleceu as bases para a sua teoria social mas ele não fez essa teoria social ele não realizou essa teoria social o que ele nos legou foi o fundamento ontológico para a constituição dessa teoria social então a Sarah tem razão ele não desvincula nunca o conhecimento do estado do conhecimento da economia política sobre a qual repousa esse estado mas é evidente que ele não elaborou uma teoria do estado eu estou convencido que há elementos na obra dele que justificam pensar uma teoria negativa do estado não quero discutir isso aqui agora o que eu quero dizer é o seguinte ele não fez a viagem de volta até porque o projeto dele não era um projeto acabável não é porque transcende o seu tempo de vida o Marx não fez isso porque ele não viveu 150 anos não é porque isso é um projeto que envolve uma geração de gerações de pesquisadores e ao longo do desenvolvimento da tradição marxista houve várias contribuições nesse sentido mas vamos ser claro a crítica da economia política que é a crítica da organização econômica da produção da distribuição do consumo na sociedade burguesa só vai se concluir quando essa sociedade se esgotar a crítica do Marx é absolutamente necessária para nós entendermos o presente a crítica da economia política dele mas não é suficiente categorias novas emergiram no processo de desenvolvimento do capitalismo isso tem que ser estudado vários marxistas ao longo desses últimos anos ao longo do último século se empenharam na descoberta disso por exemplo a dinâmica do capitalismo no seu estágio monopolista pense-se em toda a discussão dos primeiros 20 anos do século XX o Marx não fez a viagem de volta ele não fez porque ele não podia fazer isso é pesquisa para nós então nesse sentido eu estou de acordo com a formulação do Mauro o que não quer dizer que não existam elementos eu diria substantivos para isso hoje nós temos uma compreensão do Estado capitalista que o Marx não tinha e não é só porque decorreu o tempo não porque houve mudanças na essencialidade do Estado capitalista ele continua a ser o representante dos interesses coletivos do capital isso não mudou mas as mediações pelas quais o Estado realiza essa função são diferentes hoje Marx antecipa muito disso quando ele pensa nas implicações da concentração e da centralização do capital mas ele não avançou nisso a prioridade do Marx eu quero insistir foi fundamentar uma teoria social revolucionária temos como ponto de vista a perspectiva de classe do proletariado mas ele não realizou isso não nós temos que ter clareza de ser tarefa nossa olha eu estou convencido de que nos últimos 40 anos as lutas de classe né mostram claramente os trabalhadores na defensiva são lutas defensivas mas eu quero dizer que elas se agudizaram elas se aprofundaram elas não deixaram de existir eu diria que hoje as lutas de classes que nós estamos presenciando no mundo inteiro no mundo inteiro são lutas são lutas muito mais intensas e mais profundas que há 50 anos atrás ainda que elas não encontrem e me parece que essa é uma preocupação legítima do Diego que elas não encontram instrumentos de universalização elas estão atomizadas isto é verdade e penso que certas lutas de natureza identitária não estão contribuindo para fazer avançar quaisquer mecanismos canais instituições universalizadoras acho que isso é polêmico e a gente tem que tratar tratar disso com eu diria com frontalidade eu estou convencido que a ordem burguesa pode hoje hoje incorporar vários segmentos de lutas identitárias incorporá-los neutralizá-los e domesticá-los vejo isso no Brasil vejo isso no Brasil a discussão da Ivanete eu acho que não dá para a gente entrar na conjuntura mas eu queria fazer duas observações que eu creio sejam úteis para nós entendermos o tempo que nós estamos vivendo primeiro eu quero dizer que nos últimos 40 anos pelo menos exatamente esse período onde as lutas do ponto de vista dos trabalhadores tornaram-se lutas defensivas porque isso significa derrota política elas são produtos de derrotas políticas os anos 70 e 80 foram anos de derrotas políticas dos trabalhadores há exceções aqui o acolá acho que o Brasil foi uma exceção disso aqui a derrota veio depois desse período mas eu quero lembrar que a destruição do estado de bem-estar social por uma parte e o fim do chamado socialismo real foram derrotas históricas dos trabalhadores sei que isso é polêmico estou apenas explicitando aqui o meu modestíssimo ponto de vista dessas derrotas não é resultou a conjuntura mundial conjuntura não é uma coisa de dois três meses não essa conjuntura que nós estamos vivendo que é a conjuntura mais contra revolucionária desde o congresso de Viena acho que a gente tem que ter clareza disso em plano histórico universal os trabalhadores com as suas demandas históricas foram derrotados nos anos 70 e 80 por isso estão na defensiva isso não quer dizer note quero insistir que as lutas de classe desapareceram ou perderam a sua profundidade acho que uma característica dessa derrota que é uma derrota histórica que nós ainda não avaliamos corretamente foi a liquidação dos instrumentos que se tinham instrumentos de universalização de interesses quero dizer que a chamada crise dos partidos políticos a crise da política é uma expressão clara desse período contra-revolucionário dessa era contra-revolucionária que nós estamos vivendo uma das expressões disso é uma não é única é uma generalizada e essa é uma categoria que já está lá em Marx é uma categoria reflexiva que o Lucate depois desenvolveu que é a categoria de decadência ideológica a expressão dessa decadência ideológica é quando a Ivanete chama atenção para se quer a igualdade formal está sendo preservada isso é decadência ideológica que implica em que invulnerabilização de valores civilizatórios eu quero dizer o seguinte eu não acho que está havendo avanço da direita no mundo inteiro eu acho que nós subestimamos nessa quadra o profundo conservadorismo das nossas sociedades eu quero dizer para vocês que não me estranhem nada que o atual ocupante na cadeira do executivo no Brasil tenha 30% segundo todas as pesquisas de escolhas eleitorais não é nenhum crescimento a direita brasileira e os conservadores sempre tiveram isto outra coisa é o nível de animosidade de hostilidade de barulho que essa direita está fazendo hoje até porque ela reverbera uma dimensão que a direita no mundo inteiro está tendo essa é uma vaga reacionária as pessoas se esquecem aqui que em 1955 se realizou uma eleição nesse país uma eleição presidencial houve uma cidade onde o candidato integralista atenção integralista do PRP Plínio Salgado ganhou a eleição uma única cidade importante foi Curitiba esse negócio de que o sul agora está virando o resto não esse conservadorismo esteve presente aqui no Rio de Janeiro quem vive aqui no Rio sabe disso é só pensar nas campanhas eleitorais do pai daquele sujeito que um dos ministros chama de Nhonho o pai do presidente da Câmara o César Maia o César Maia todas as eleições que ele participou aqui no período pré-eleitoral ele fazia uma guinada à direita assumia um discurso de direita explorando aqueles arrastões na praia fazia isso porque ele tinha clareza e só não tem essa clareza gente inclusive progressista que aqui tem um eleitorado que dava a ele 30% de voto ele não pôs o nome na linha vermelha na linha vermelha na linha amarela de avenida governador Carlos Lacerda por acaso você tem um contingente no Rio de Janeiro que linda entre o conservadorismo e o reacionarismo isso dá a qualquer um condição de chegar segundo turno em eleições de duas voltas o que aconteceu nos últimos anos é que essa direita enrustida que não se assumia como proto-fascista ou como segmento fascista ela estava calada amedrontada agora ela veio e arregrar os leites não há que subestimá-la mas há que fazer uma revisão da nossa visão acerca da sociedade brasileira essa sociedade é uma sociedade extremamente conservadora esse conservadorismo não é um fenômeno agora vocês podem dar nome neoconservadorismo já estão falando até em ultra neoconservadorismo olha isso não é novidade a novidade é que eles estão conseguindo espaços com as nossas derrotas e com as nossas divisões para se estruturar institucionalmente agora eu quero chamar a atenção do seguinte o presidente da república não conseguiu montar o partido dele onde é que foi parar o projeto da aliança então eu acho que nós temos que tratar disso com muito cuidado há uma vaga conservadora no mundo há ela já começa a ser revertida deem uma olhada para a Espanha deem uma olhada para a França agora agora essa vaga não vai acabar depois da manhã não atenção esse é um ciclo histórico sem nenhuma teoria de circularidade histórica por favor mas as derrotas da classe operária os erros que foram cometidos tudo isso gerou o quadro que esse quadro não pode nos levar a uma avaliação de que o conservadorismo está querendo não o conservadorismo estava aí esteve sempre presente pense no processo brasileiro de transição da ditadura aos quadros que vão dar na constituição de 88 ah o Tancredo Neves era um conservador ah não o problema é o seguinte é que o conservadorismo é muito forte ele tem raízes profundas são quatro séculos de escravatura isso não é por acaso e e o fim da escravatura não levou a constituição de uma como dizia o Florestan uma sociedade competitiva é só dar uma olhada na universidade olhem para a universidade ela tem uma cara elitista que se perpetuou até muito recentemente é só lembrar a discussão das cotas olha o conservadorismo que está nessa universidade figuras ilustres das ciências sociais fizeram campanha em 92 pelo regime monárquico são figuras aí ilustríssimas é verdade como é que é isso nós não podemos esquecer disso isso é simbólico o Ivanetti isso é simbólico uma parte aí característica da vanguarda científica da UFRJ que foi para a televisão defender a monarquia como é que é isso a direita está crescendo não a direita está tendo uma reverberação que é nova olha a filha do Le Pen na França ela está tendo que mudar o discurso dela agora atenção para isso não vamos confundir a espuma do Rio com o sentido do Rio o que está acontecendo é um nível de degradação ideológica degradação ideológica no sentido amplo de decadência ideológica e cultural que é inaudito o capitalismo nunca viveu isso agora também nunca vivemos nem sequer no período de ascensão do fascismo do fascismo clássico nunca vivemos em escala histórica universal a classe operária tão posta e a classe estou falando em classe operária porque é a minha referência mas posso dizer o universo dos trabalhadores não esteve tão diversificado tão heterogêneo que justifica essas teorias puramente ideológicas acerca da multidão mas atenção isso é passageiro do ponto de vista histórico isso é passageiro claro só vai passar se a gente fizer o que nós estamos fazendo aqui não vai passar por nenhuma teleologia de que a esquerda tem a razão tem a vitória isso não é verdade está mais do que comprovado agora eu diria nós temos que considerar todas essas questões que foram postas aí num marco de maior fôlego eu quero lembrar para vocês o Mauro se referiu aí à introdução do Marx que eu não acho um texto feliz de 1859 né o negócio lá de 1859 mas ali tem uma formulação que é absolutamente genial Marx fala em uma época época é textual uma época de revolução social uma época é uma época é um largo curso né o Marx passou a vida inteira do ponto de vista da prática política até os anos 70 imaginando que a revolução estava ali na esquina não, não estava ele formulou isso muito bem é uma época uma época é uma larga quadra histórica e esses fenômenos que nós estamos assistindo aí são fenômenos da agonia do velho e do ainda não nascimento do novo alguém pode me dizer o novo pode nascer natimorto pode eu quero voltar aqui eu não sei se isso ajuda eu quero voltar ao manifesto do partido comunista se a gente pega lá o original lá no quinto parágrafo no quinto parágrafo logo na abertura o Marx e o Engels dizem assim o que? que das lutas de classes podem resultar duas alternativas excludentes ou a vitória da classe que traz nas suas mãos o futuro ou a destruição das classes em presença da luta de classe dessa que está hoje em curso não significa a vitória dos trabalhadores significa significa que nós temos ou a vitória dos trabalhadores ou a destruição das classes em presença o que significa hoje significa a liquidação de todos os valores civilizatórios que foram construídos ao longo de milênios significa claramente o fim da civilização ou socialismo ou barbárie agora nós que estamos no meio disso somos atores e autores não podemos cruzar os braços agora não podemos fazer uma avaliação falsa eu acho que a gente deve estar atento ao que está se passando agora no Brasil agora depois dessa barbarização enorme da vida social dos últimos anos não tomem vacina tomem cloroquina e por aí afora a disposição da expressão do que eu não gosto de chamar de opinião pública mas isso que está se aproximando das eleições é a vitória da barbárie eu acho que essas eleições em cinco minutos só porque a sala encerra e eu vou ter eu quero vou acabar aqui eu vou acabar eu quero dizer o seguinte essas eleições aí para mim são uma caixa de surpresas pode dar tudo aí mas eu acho que não vai dar a convalidação da barbárie chama a atenção de vocês o capitão não conseguiu construir um partido político dele no momento em que ele estava quase a salvo de críticas não conseguiu a burguesia brasileira está dividida não quer dizer que ela vai continuar dividida mas ela está dividida então devagar com as nossas apreciações eu só quero dizer o seguinte nada vai mudar se a gente ficar de braços cruzados então é por isso que é necessário que nos mobilizemos desculpa eu queria dar uma injeção de ânimo eu sou muito otimista do ponto de vista histórico do ponto de vista conjuntural procuro entender a realidade então vamos lá eu peço milhão de desculpas Zé Paula porque a gente ficaria aqui fazendo o tipo de conjuntura até amanhã eu é que não posso falar é que essa sala ensorra às 10 não eu vou ser rápido a tecnologia é assim a gente tem horário e depois a sala fecha desculpa nada desculpa Mauro mas enfim você discorda muito das besteiras que eu disse agora não não discordo imagina estou antenado principalmente no pessimismo imediato também estou bastante deixa eu falar com a Bárbara que a Bárbara coloca uma questão que acho que é importante imagina você trabalhando na própria instituição da justiça vivenciando o seu caráter de classe como a gente discutiu aqui mas eu queria ressaltar Bárbara que assim é algo que a gente discute muito com os assistentes sociais o meu problema é específico que eu sou uma pessoa que é emancipação mas eu vou ter que trabalhar no local ali executar aquelas políticas sociais rebaixadas focalizadas na tragédia aí você conhece alguém e fala você não sabe o que é sofrer porque eu sou assistente social e trabalho no sistema carcerário imagina no sistema carcerário no Brasil veja o problema nós achamos que a nossa tragédia é sempre a maior e a específica mas isso é a tragédia da nossa classe nesse momento nós não podemos viver na emancipação humana enquanto a humanidade ainda não chega lá ainda está vivendo a emancipação política nós somos condenados a viver o tempo presente o operário da Volkswagen não pode uma vez se tornado consciente da necessidade da revolução socialista pensar uma maneira de como produzir mais valia socialista na Volkswagen ele tem que produzir o Fox agora é essencial que existam trabalhadores socialistas na Volkswagen é essencial que existam pessoas reflexivas e conscientes no judiciário e essa é uma boa notícia se a gente voltasse ao início desse ciclo quando eu estava fazendo meu curso de história história ciências sociais era o reduto da esquerda eu fiz um ano de direito o direito era o reduto da direita na luta estudantil na universidade hoje existe um pensamento crítico no direito eu diria muito mais avançado do que por exemplo na maioria dos cursos de história não quero falar do FRJ especificamente mas no geral e é verdade a pós-modernidade fez um ninho no curso de história que ele está difícil de conviver com certas visões para não falar no que tomou conta da ciência política da chamada ciência política o Carlos Nelson Coutinho falava assim você quer entender qual é a diferença de um cientista social de um cientista político o cientista político anda com uma máquina de calcular e canetinha que nem engenheiro ele faz conta e usa o Excel o instrumento do trabalho dele é o Excel não é mais o capital então viu Bárbara fique tranquila é uma tragédia mas é uma tragédia que tem dá para se atuar criticamente em qualquer canto porque isso não é uma definição da divisão do trabalho nós temos que trabalhar na ordem mundana existente sob as condições jurídicas dadas mas é possível resistir em qualquer área está aí o excelente brilhante trabalho do sindicato dos assistentes sociais e psicólogos de São Paulo e da resistência que fazem ali contra os desmandos do judiciário tem um texto já que vocês pediram também indicação tem um texto do Bourdieu dentro do livro O Poder Simbólico em que ele trata do direito e eu acho um bom texto porque ele faz exatamente essa crítica de uma tentativa de fazer a crítica do direito desde fora que em grande parte é o que a tradição marxista faz é um direito de classe é verdade ou a tentativa de fazer a crítica endógena interna presa à dogmática jurídica que não sai para nenhum e ele propõe fazer algo que seja a crítica do caráter de classe do direito mas compreendendo o seu funcionamento interno à dogmática jurídica ao seu caráter institucional é bom o texto abre com uma frase para mim emblemática o direito e a luta pelo direito de dizer o direito acho ótima essa frase para começar nossa discussão sobre o direito e é do velho Bourdieu o Leonardo José Paulo já falou não vou insistir nisso eu só indicaria duas coisas tem dois textos indica para o Leonardo isso aqui isso do Goldman que você pegou chama-se a origem da dialética isso então tem dois textos do Kant que surpreendentemente são textos simples porque a gente vai ler o Kant e cai de quatro com a crítica da razão pura mas são dois textos em que o Kant está na agitação política um deles é o que é o esclarecimento um texto curtinho fácil de achar e é onde ele vai defender essa ideia da emancipação se você ler o Kant no que é o esclarecimento você vai entender direitinho porque o Marx quebrou a perna do Bauer na crítica da emancipação da questão judaica está lá e um outro texto dele o que é uma sociedade cosmopolita são dois textos muito contemporâneos onde ele defende essa ideia da maioridade ali está o centro da noção de emancipação para o Kant tem muita coisa que a pós-modernidade desconstrói tudo mas pega o que lhe interessa tem muita coisa que a pós-modernidade traz daí como se fosse uma novidade incrível e já estava lá no Kant e já estava devidamente criticada pelo Hegel por aqueles que vieram depois a Suellen fala do gradualismo essa discussão da mediação da luta pelo direito ela tem em grande medida a necessidade da reflexão de um ciclo da luta de classes em que predominou o gradualismo isso está diretamente ligado à experiência da social democracia europeia a expectativa de que era possível um caminho alternativo para o socialismo sem a necessidade e os inconvenientes de uma ruptura revolucionária tal como havia ocorrido na União Soviética eu gosto muito de indicar um texto que para mim é um texto chave para isso que vocês vão ter ali para essa disciplina inclusive do miocão doutorado eu acho chave que é um texto do Adam Prisvorsky inclusive é um autor que quem conseguir pronunciar certinho o nome ganha o livro gratuitamente Adam Prisvorsky que é Capitalismo e Social Democracia o primeiro capítulo o lugar histórico da social democracia é perfeito o livro inteiro é bom mas esse primeiro capítulo resolve boa parte da caracterização das ilusões envolvidas nessa perspectiva do chamado gradualismo e eu ouso aqui indicar naquele livro meu sobre ensaio sobre consciência e emancipação tem exatamente um artigo sobre a emancipação a diferença entre emancipação política e emancipação humana está lá naqueles ensaios está no programa esse está no programa isso aí está lá é um caminhozinho das pedras que através dele você vai para esses outros textos o Diego me permite falar uma coisa também a Suelen que para mim é essencial todo direito nasce contra o direito essa é uma observação histórica nenhum direito nasceu pelo auto aperfeiçoamento do direito todo novo direito se dá fora do campo daquilo que naquele momento está estabelecido pelo direito vamos ver o movimento abolicionista no Brasil contra a escravidão é o melhor exemplo que a gente pode ter nesse momento mas a luta feminista pelos direitos da mulher não nasceu do aperfeiçoamento do direito nasceu era contra a lei ser feminista era contra a lei ser sufragista se a gente voltar no movimento sufragista nos Estados Unidos felizmente veja tem muita coisa que é contra a lei mas assim em grande medida amadurecer por isso que tem a ver com a questão da Suelen amadurecer é uma certa compreensão que nós que queremos transformar a sociedade podemos fazê-la dentro da ordem jurídica instituída aquele texto que me referia do Lucate de 1918 eu sei que o Zé Paulo vai falar e ele tem razão é um textozinho sectário é um textozinho e é mesmo é mesmo mas é um texto em que ele fala o seguinte se há uma doença para qual o socialismo no socialismo é mortal é a real política é aceitar os limites do existente como limites que não podem ser ultrapassados se você aceita isso a luta revolucionária está condenada a se dar agora isso se expressa contemporaneamente em algo que o Zé Paulo falou de passagem vem aqui uma indicação também de texto que é esse fetiche das massas quer dizer os limites impostos pela contemporaneidade vem junto com uma crítica que desconstrói o sujeito revolucionário e as suas formas de expressão organizativa isso faz com que se acredite no messiânico levante de massa sem sujeito para mim o cara que fez a melhor e mais bem humorada crítica fez antes disso se consolidar como uma forma dada hoje que é um cara chamado Daniel Bensaíde ele tem um texto sobre a crítica das massas que é brilhante eu não estou com o livro agora está aqui na minha frente também mas eu não vou arriscar parar para pegá-lo lá mas depois eu prometo passar para a Evanete para a Sara para a Glaucia para a Luana é um texto do Daniel Bensaíde criticando isso criticando essa crença de que um levante sem sujeito de massas pode destruir o sistema é uma crença que o sistema não tem sujeito portanto também aquilo que o derrotará não vem de um sujeito ele faz uma crítica arrasadora ele faz essa crítica no início dos anos 80 o que é mais interessante muito de olho nos movimentos que ocorriam na França naquele momento é uma noite alternativa alguma coisa não é esse Daniel Bensaíde é um texto que saiu uma edição em português muito alternativa eu tinha lido no francês eu vou achar aqui para vocês é uma coletânea de textos que fizeram em homenagem ao Daniel Bensaíde uma editora do Nordeste eu passo para você depois eu acho que eu tenho aqui é muito legal é uma editora alternativa tem esse o primeiro texto é esse de Fortaleza Fortaleza exatamente isso isso tem a ver conecta diretamente com a dúvida da Ivanente eu concordo com o Zé Paulo que a chave eu tenho usado muito isso a minha essa é uma chave quase uma chave mestra para a contemporaneidade que é a categoria de decadência ideológica que na ideologia alemã o Marx vai vai denominar de hipocrisia deliberada é uma das poucas vezes lá na ideologia alemã que o Marx projeta a crise da sociedade capitalista ao máximo e vai discutir como é que isso impacta na ideologia e nesse momento o Marx fala olha cuidado quando a crise entre as relações sociais de produção e as forças produtivas avançadas acusarem o abismo que divide a sociedade vai produzir uma falta de correspondência entre o universo ideal e essa materialidade em crise mas nesse momento a burguesia vai reafirmar de maneira ainda mais enfática e sagrada as ideias que constituem o seu universo ideológico ela não abandona não faz autocrítica só que ela vai afirmar na clara percepção da sua não correspondência por isso uma hipocrisia deliberada nós vivemos hoje a época da hipocrisia deliberada então nós não esperamos da burguesia mais o disfarce ideológico que apresenta a igualdade a liberdade a sociedade é assim é desigual e para parafresilar o Zizek bem-vindos ao deserto do real é isso é uma sociedade injusta desigual que é para poucos e aí o juiz pode ter a cara de pau de criar essa novidade jurídica sem acreditar que está passando vergonha diante da sofisticação do direito é um caso não precisamos chegar nesse juiz eco atual o senhor Moro subverteu todas as regras do processo jurídico para poder fazer um casuísmo político e não teve nem vergonha de fazer isso não precisou justificar isso como alguns eruditos do Supremo Tribunal Federal que acreditavam que precisam citar Guimarães Rosa para justificar que não iam dar o direito a abrir as corpos pedido pelo Lula agora isso envolve um risco acho que essa é a preocupação da Evanetti em que eu comungo totalmente muita gente vê essa derrota essa derrota da classe trabalhadora e vê a destruição de direitos a destruição de políticas públicas e sociais e gera uma certa percepção de que poxa diante dessa catástrofe até que está bom a emancipação política não era tão ruim está legal nos cursos de introdução à teoria política lá no mestrado quando a gente estudava lá Aristóteles e eu tentava explicar o conceito de Aristóteles sobre vida plena uma vez eu parei e perguntei para meus amantes o que vocês acham que é vida plena e as pessoas começavam vida plena o cara tem o que comer o cara sofre violência se ele ficar doente ele ser tratado ele tem uma casa para morar eu falei não gente não estou entendendo isso para o Aristóteles é vida nós estamos numa situação tão miserável que parece que se alguém pergunta você quer uma vida plena a gente responde não precisa ser plena não vida só está bom então assim parece que estamos nessa situação quer uma emancipação humana a emancipação só está bom se não baterem na gente tratar como igual deixar a gente votar de quatro em quatro anos tudo bem mas não é tudo bem o problema é que a não resolução que está presente no limite da emancipação humana gera sua reversão e barbárie não gera sua travamento na esfera da emancipação política isso que é o dilema do gradualismo os convictos do gradualismo imaginavam o seguinte vai demorar para chegar no socialismo mas um dia a gente chega a gente vai ficar parado aqui e um dia vai chegar lá não o nazismo e o fascismo lá atrás mostraram que o capital em crise reverte a situação democrática liberal na barbárie fascista e hoje nós estamos vivendo com mediações um processo semelhante a ordem jurídica e política democrática não serve aos interesses do capital e o capital ultrapassa isso eu fiz uma resenha crítica daquele documentário o dilema das redes que publiquei lá no blog da Boitempo acho que isso responde a pergunta do Diego por quê? porque qual a ilusão dos protagonistas não sei se vocês assistiram o documentário o dilema das redes mas o cara denuncia o caráter manipulatório das redes e propõe no fundo duas alternativas ou regulá-las criar um marco jurídico para dizer o que elas podem e o que elas não podem fazer ou boicotá-las veja esse é o limite de quem não conhece a economia política eu tentei fazer a crítica buscando a economia política isso é um onde que essas redes entram no sistema de produção e reprodução do valor você vai querer normatizar isso a golpes de normatização jurídica é ridículo é que nem o cara a Sars 2 que vai querer criar a taxação do capital financeiro para que ele sirva bons propósitos e não gere especulação é ilusão é ilusão não vai chegar a isso então nós vivemos a época da hipocrisia deliberada o Marx no outro texto que não é a questão judaica que é posterior que é a tentativa do Marx fazer a introdução à crítica à filosofia do direito de Hegel ele tem uma sacada muito boa ali isso serve para a gente o que o Marx poderia pensar veja a Alemanha é um atraso José Paulo falou isso na sua exposição o que o Marx poderia dizer o que falta na Alemanha falta a emancipação política a Inglaterra já fez a França já fez falta os alemães fazer emancipação política qual é a sacada do Marx o limite da Alemanha é o limite da emancipação política na Alemanha está a alternativa para a emancipação inclusive da Inglaterra da França e dos Estados Unidos que já estão no impasse da emancipação política e por isso que ele vai propor ir além a chave da emancipação Alemanha é a chave inclusive para a França o Marx eu costumo dizer o Marx é um pensador da periferia o Marx é da perifa ele não é do centro do capital ele está olhando a emancipação que está em curso na Inglaterra e na França como algo que bateu num limite que as condições na Alemanha podem gerar surpreendentemente condições de superar e superar como pela revolução proletária então ao invés da gente lamentar a situação presente e falar bom então vamos voltar para a emancipação política que estava boa nós temos que entender que esse é o resultado do limite da emancipação política e generalizada e a alternativa é a emancipação humana que os antigos conheciam como revolução socialista por fim a Sara acho que o Zé Paulo já resolveu em grande medida isso eu entendo o que a Sara fala porque quando você vai ler o Capital o Capital é uma obra não é o Ixing tem gente que lê o Capital como Ixing acha tudo ali solução para o seu casamento qualquer coisa o cara acha ali no Capital não é o Ixing mas assim eu quando leio o Capital eu vejo um enorme uma construção de um argumento contra um argumento central da economia política clássica e que isso se expressa ideologicamente no liberalismo que é a premissa de que a economia funciona bem retirando o Estado o Estado não deve entrar e o Marx constrói todo um argumento para provar que sem o Estado essa merda não funciona e isso está presente no livro 3 de forma brilhante não existe uma parte nem no livro 1 nem no 2 nem no 3 em que o metabolismo do Capital prescinda da presença do Estado e na crise ainda muito mais mas isso não me faz acreditar que seria desnecessário a volta por quê? como eu brinco com meus alunos a totalidade tem um problema a totalidade é uma coisa grande tem gente que faz o primeiro capítulo do pessoal que está aí assistindo nessa hora da noite trágico fazendo a sua dissertação fazendo a sua tese vai cair meu objeto é chegar na totalidade eu desejo sorte a totalidade é um negócio grande ninguém chega na totalidade eu concordo com o Zé Paulo o Marx podia viver 200 anos ah, e se o Marx estivesse vivo eu espero eu acho uma péssima ideia vai saber o que o cara estaria falando hoje com 200 anos de idade não sei ele estava velhinho o livro do Musso é bom do velho Marx porque mostra o que o Marx estava dando caraminholas no final da sua vida estava abrindo fronteiras para pensar coisas se ele chegasse eu acho que não daria para chegar no espaço de uma vida naquele plano que ele se propôs a fazer isso é uma tarefa das gerações mas se porventura ele chegasse ele abriria um novo ciclo e por que seria necessário chegar nisso eu acho que aí tem contribuições que avançaram nesse sentido tanto na economia política concordo com o Zé Paulo se não quiser citar mais a coisa só precisa citar a teoria do imperialismo do Lenin que já seria suficiente para entender se tinha coisa para avançar que o Marx não pôde ver mas existe uma necessidade hoje da construção de uma compreensão do Estado e do Direito específica eu concordo com a Sarah as pistas estão lá no capital mas como que isso serve para a gente entender agora o Estado como essa síntese de múltiplas determinações e relações complexas que a compreensão das determinações econômicas agora nos permite compreender em grande medida isso trava análises essenciais por exemplo da formação social brasileira e olha que tem contribuições decisivas sobre o Estado no Brasil mas eu acho que falta uma compreensão do Estado que vincule essas mediações o direito com toda toda a elaboração que o campo do direito produziu ainda merece essa síntese não é fácil fazer esse caminho de volta não é que o Marx não viveu o suficiente nós já vivemos muito mais com o Marx e ainda não chegamos satisfatoriamente nisso mas tem várias contribuições já nesse caminho e mesmo quando chegasse tem outras quando eu fui estudar o processo de consciência ou agora especificamente estudo a ideologia tem que construir novas categorias para entender como é que isso encontra a sua mediação no tempo presente que foi esse o grande ensinamento do Marx é o poema o poema a gente encerra porque a Ivanete está querendo encerrar ali e ela precisa na verdade eu vou pedir para vocês fazerem as considerações finais dois minutinhos minhas considerações finais eu já dois minutinhos José Paulo é dois minutinhos mesmo pode fazer então o poema eu passo para o José Paulo o poema foi feito para uma tese da Suzana Maia defendida aí no programa que tratava exatamente dessa dimensão do direito e ficou assim você tem direito o que você não tem é casa você tem direito o que não há é vaga você tem direito o que você não tem é saúde direito você tem mas não tem quem o acuda você tem direito não tem desejo você está cheio de direitos mas o que lhe falta é um beijo direito você tem mas você não tem peito você não tem jeito mas tem direito você tem muitos direitos é uma espécie de espírito rarefeito que não mata nem a sede nem a fome de um corpo faminto e sedento, mas tem, é verdade muitos direitos mas um dia ainda, calmamente você vai perceber que o seu coração bate mesmo no lado esquerdo do peito obrigado pela participação, eu gostei muito de vir aqui encontrar o Zé Paulo mas como eu costumo dizer esse meio pra mim é absolutamente precário uma sociedade de seres humanos que assume a fantasmagórica é a forma de uma relação entre smartphones pra mim isso não é suficiente eu quero encontrar vocês em 3D estou sentindo falta, um dia a gente se encontra beijo espero que não demore obrigadão Zé Paulo nós estamos falando sobretudo pra universitários eu quero lembrar que uma figura que hoje é pouco lembrada na universidade aliás a universidade tem memória curta lembrar Lenin no meio da guerra civil o Lenin foi fazer uma palestra pra estudantes o Lenin poe ances academic que ou se parce